Música Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, Sra. Deputado Valdeque Carneiro, Sra. e Srs. Deputados que nos assistem de forma remota, Sra. e Srs. telespectadores da TV Alerje, Sra. intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, hoje, 6 de setembro de 2022, às 14 horas e 2 minutos, Iniciamos o nosso expediente inicial. Vésperas de 7 de setembro. Data que o nosso país comemorará 200 anos de independência. Eu queria só, Sra. Presidente, fazer um primeiro registro. Precedeu ao 7 de setembro de 1822, 9 de janeiro de 1822. Dia do FICO. O dia do FICO é uma data importante, porque foi no momento que D. Pedro I, sofrendo todas as pressões da corte portuguesa, decidiu, seguramente influenciada por uma mulher de fibra, chamada Maria Leopoldina, que aqui ficaria e não voltaria para a corte portuguesa. Então, a nossa independência começou a ser gestada oito meses antes. Diferença de 9 de janeiro para 7 de setembro. E, durante esse período, o processo de emancipação do nosso país foi se solidificando até que, em 7 de setembro, houve o famoso grito do Iperanga, o famoso laços fora. Isto é, as amarras estão soltas e o Brasil e o Brasil ingressa no seu momento auspicioso de se tornar uma nação independente do julgo português. e, durante esses 200 anos, senhora presidente, a nossa história foi sendo escrita na Primeira República, na Segunda República, com seus períodos tristes de regimes não-democráticos, mas prevalecendo sempre o ideário do povo do Brasil de ampla liberdade e de a favor do Estado democrático de direito. E a Constituição Federal, de 1988, proclamou, de uma maneira muito forte os anseios da população brasileira optando pela República Federativa do Brasil e o Estado democrático de direito. Esse é o grande registro, a nossa opção pela democracia, pela liberdade e a nossa opção para que a gente possa ter também um Estado que eu chamo de bem-estar social e aí não estou criando, estou simplesmente repetindo o que sociólogos, economistas disseram ao longo dos anos, criando esse termo e que a nossa Constituição introjetou de maneira muito forte, que seja um Estado que possa ter a liberdade de intervir na nossa economia, bem como dar diretrizes para que o país possa ter um planejamento e um desenvolvimento econômico e social. sempre respaldado no funcionalismo que possa ser muito bem qualificado, justamente remunerado e concursado. E a bandeira brasileira ela é bastante clara quando afirma que essa teria que ser a pátria da ordem e do progresso. Deputado Valdeck Carneiro, esta ordem, às vezes, as leituras divergem, que para mim esta ordem é a ordem democrática, é a ordem democrática. E o progresso representa um desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. E é nesse sentido que vale a pena comemorar os 200 anos de independência. D. Pedro I, depois da independência, ele parte de volta para Portugal, lá tem que pelejar contra o seu irmão D. Miguel e vencê-lo para manter o trono em Portugal e morre muito cedo, aos 36 anos. Então, esses episódios todos passam a ser agora muito lembrados pela efeméride dos 200 anos. Mas ainda mais, senhora presidente. Há 200 anos de independência, no último mês de um pleito eleitoral, onde as candidaturas dos mais diversos propósitos estão sendo colocadas. Presidente da República, senador da República, governador de Estado, deputado federal, deputado estadual. Te andas pelas ruas nos pontos de maior tradição, tanto da cidade, quanto da Baixada, quanto do interior, o que mais se vê são bandeiras nas ruas, de todas as cores possíveis e imagináveis. Até porque existe uma gama muito grande de partidos políticos no nosso país, superior a 30, e muitas manifestações com milhares de candidaturas. Mas nós temos que ver as eleições, senhora presidente, como festa da democracia e não com vier de perigo, de apreensão, de temor. Festa da democracia implica dizer que o cidadão com liberdade tem que ir às urnas, escolher os seus candidatos, e o resultado que as urnas revelarem é a soberania popular. Porque quem é eleito é eleito em função dessa soberania popular, dessa escolha que faz o eleitor. então eu queria, de uma maneira muito clara, que fique ligado na mente e nos corações de todos, que esses 200 anos de dependência visam fortalecer a ordem democrática desse país, a liberdade do nosso povo, e que os futuros governantes que sairão das urnas nos próximos dois meses, possam reescrever positivamente o futuro do nosso país, o futuro do nosso Estado, e a melhoria fundamental de qualidade de vida do cidadão, trazendo mais desenvolvimento, mais emprego, mais renda, e um combate insistente contra a miséria e a fome. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro. Você, se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, presidindo mais uma vez o nosso expediente inicial, deputado Luiz Paulo, sempre deputado Jânio Mendes, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, ou nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões, uma saudação aqui especial à equipe da TV Alerj, servidores aqui da casa, das diferentes funções que nos ajudam aqui no plenário, nosso intérprete de Libras, que faz a interpretação dos nossos discursos em língua brasileira de sinais. Deputada Tia Ju, eu quero hoje me concentrar em um único tema, como forma de prestar um tributo a mais um esforço de trabalho, esforço coletivo de trabalho, aqui da Assembleia Legislativa, em torno, desta vez da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a situação do transporte ferroviário de passageiros dos trens aqui no Rio de Janeiro. Eu anuncio que ontem nós fizemos a reunião de apresentação do relatório, não foi reunião ainda deliberativa sobre o relatório, nós apresentamos a primeira versão do relatório, eu sou o relator, na ocasião os membros da CPI ofereceram sugestões e ideias para que a versão final, esta sim, que será votada no dia 10 de outubro, possa, digamos, avançar mais em relação a esta primeira versão que apresentei ontem. E eu começaria dizendo, fiz essa ressalva porque em alguns veículos da imprensa houve a menção de que os trabalhos da CPI tinham sido adiados, não foram adiados. Ontem nós fizemos uma reunião de apresentação do relatório e marcou-se agora a reunião para deliberar e votar o relatório, como eu disse aqui, será no dia 10 de outubro. Mas eu quero começar esse tema falando do contexto em que se insere o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro. E esse contexto, Tia Ju, é a região metropolitana. O Rio de Janeiro, ou melhor, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é, na minha opinião, a mais complexa do Brasil. É a mais complexa do Brasil, por algumas razões, e aqui eu destaco duas. Primeiro, pela concentração populacional, pois, nos 22 municípios que compõem a região metropolitana, vivem mais de 70% da população de todo o Estado. Nós estamos falando de mais de 12 milhões de pessoas que estão concentradas nesses municípios da região metropolitana, sobretudo na capital, na Baixada, em São Gonçalo e Niterói. Isso dá aí uma dimensão de complexidade muito grande. Mais pressão por serviços, por políticas públicas, enfim, mais conflitos também. E a segunda razão é que uma das principais e tristes características da região metropolitana do Rio de Janeiro é a marca da desigualdade, do desequilíbrio, da discrepância que se constata, por exemplo, seja quando se compara o núcleo da região metropolitana que é a capital com os demais municípios metropolitanos, seja quando se compara dentro do próprio núcleo, bairros, por exemplo, da zona sul do Rio, com bairros da zona oeste e da zona norte da cidade. Em geral, é assim a lógica. Nas áreas mais favorecidas, o Estado está mais presente, Jajú, mais órgãos, mais políticas, mais serviços, circula mais dinheiro, a economia mais aquecida, mais oportunidades, e nas áreas menos aquinhoadas, é o contrário, Estado ausente, por vezes uma situação de abandono por parte do poder público, mais pobreza, menos oportunidades, em geral, mais violência. Dentre os desafios da região metropolitana, certamente, entre os principais desafios, certamente se situa o desafio da mobilidade. Claro que há outros grandes desafios metropolitanos, poderíamos falar aqui do saneamento, poderíamos falar da habitação popular, poderíamos falar da segurança pública, mas certamente qualquer especialista, qualquer analista, qualquer morador de município metropolitano aqui no Rio de Janeiro, apontaria, sem hesitar a mobilidade, como um dos seus grandes desafios cotidianos. E a mobilidade, principalmente, no que diz respeito ao transporte público, ao equacionamento dos serviços do transporte público. E, entre eles, o transporte ferroviário, porque o trem, ele não só é o modal de transporte mais popular, como também funciona como uma espécie de eixo metropolitano nos transportes. Por que é um eixo? Porque boa parte das pessoas que vêm da Baixada Fluminense, que vêm da Zona Oeste da capital, que vêm da Zona Norte da capital para o centro do Rio, diariamente, chegam na central do Brasil e, dali, vão para outros pontos, em geral, no eixo centro-sul da capital, onde tem mais empregos, mais oportunidades, mais alternativas. E, dali, pegam outros modais, principalmente o ônibus ou o metrô. Então, o transporte ferroviário é o eixo do transporte público metropolitano, além de ser, como eu já disse, a modalidade mais popular de transporte. Mesmo assim, mesmo cumprindo esse papel articulador, mesmo cumprindo esse papel de atender maciçamente à população trabalhadora, o descaso é a tônica. O descaso é a tônica. sucessivas reportagens negativas, há muito tempo, não é de agora, há muito tempo, críticas contundentes de especialistas e, sobretudo, inúmeras, constantes, recorrentes, reclamações e manifestações de insatisfação por parte do principal interessado, que é a usuária e a usuária do transporte de trens. Diante disso tudo, o verdadeiro clamor da sociedade a Assembleia decidiu, afinal de contas, se debruçar sobre esse tema sob a forma de uma comissão parlamentar de inquérito. Ressalto aqui a tenacidade da deputada Lucinha, que perseverou durante cerca de um ano articulando, cobrando, pedindo, enfim, que essa CPI fosse instalada. Ela preside a CPI, quero aqui cumprimentar especialmente a Lucinha, e nos nossos trabalhos ao longo de seis meses, nós fizemos incontáveis reuniões com oitivas de muita gente, todas as partes implicadas, governo do Estado, agência reguladora, supervia, central logística, CETRANS, gabinete do governador, sociedade civil acompanhou, defensoria acompanhou, tribunal de contas acompanhou, enfim, fizemos visitas técnicas, inspecionamos pessoalmente os membros da CPI, aqui cito nominalmente os seus membros, além da Lucinha como presidente, Eleomar Coelho como vice-presidente, eu como relator, também o Luiz Paulo, a Marta Rocha, a enfermeira Rejane, Dionísio Lins e Giovanni Ratinho. Visitamos os quatro ramais, inspecionamos os quatro ramais, o ramal de Belfor Roxo, o ramal de Gramacho Saracuruna, o ramal de Japeri e o ramal de Santa Cruz. Três dos quatro ramais cortam a baixada e o outro vai ao extremo oeste da cidade, do Rio de Janeiro. Constatamos coisas incríveis, mas eu quero ressaltar, para não ser um, fazer uma lista muito exaustiva dos pontos principais que o relatório menciona. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, isso faz parte de várias recomendações que nós fazíamos no relatório ao governo do Estado, à própria Assembleia Legislativa, à Supervia, ao Tribunal de Contas, à AG Transp, ao Instituto Rio Metrópole, ao Ministério Público. em primeiro lugar, nos causou muito espanto que, em 2010, ou seja, Tia Ju, ainda não tínhamos alcançado ainda a metade da vigência da concessão, que é de 98, o governo do Estado decidiu, não se sabe por qual razão, provavelmente por razões inconfessáveis, inconfessáveis, decidiu, misteriosamente, prorrogar a vigência da concessão por mais de 25 anos, antes de chegar na metade do contrato, antes de ter uma avaliação minuciosa de como era prestado aquele serviço em nome do Poder Público Estadual. mesmo assim, decidiu, concessão vai até 2023, não, agora vai até 2048. Isso é uma coisa que tem que ser alterada, esta decisão tem que ser modificada, porque a gente não pode, não pode permanecer com essa decisão sem alterar drasticamente a qualidade do serviço, que é um martírio, que é uma afronta, que é um desrespeito à população trabalhadora que usa trem no Rio de Janeiro. Segunda questão que nos chama a atenção, o indexador para a revisão tarifária do preço da passagem do trem, Tia Ju, é o IGPM. Ora, o IGPM é um indexador vinculado ao dólar, portanto, é influenciado diretamente pelas oscilações do câmbio internacional. Por que que é o IGPM? O Estado usa o IPCA para tudo. Por que que no caso da passagem do trem é esse indexador que joga muito para cima a passagem a cada revisão? Inclusive, uma das conquistas da CPI, ainda durante os trabalhos da CPI, foi barrar o aumento da passagem que o governador Cláudio Castro já tinha combinado com a supervia, tinha destacado, inclusive, dois assessores diretos do seu gabinete que estiveram conosco na CPI para tratar do aumento da passagem com a concessionária. Aliás, foi a única pauta ligada aos trens pela qual o governador tinha se interessado até então o aumento da passagem, que ele autorizou aumento de 5 para 7 reais, 40% de aumento. Não aconteceu porque a CPI barrou. Eles tiveram que recuar em função das denúncias e em função do aprofundamento das investigações que nós fizemos sobre esse péssimo serviço prestado à população. Como pode? Desemprego enorme da população do Rio de Janeiro e do Brasil, aliás, condições de vida mais difíceis e aumento de 40% no preço da passagem, mesmo para quem trabalha. Quem é que teve em 12 meses aqui 40% de aumento? Ninguém. Nenhuma categoria profissional. Portanto, essa foi uma conquista importante da CPI. Mas chamou atenção o fato de que o único tema ligado aos trens sobre o qual o governador se interessou e atuou diretamente, destacando dois assessores do seu gabinete para tratar do ponto, foi o aumento das passagens. Desde que a CPI se instalou, aí ele começou a cantar de galo, começou a ameaçar a concessionária, disse que ia fazer e acontecer, mas até então estava numa situação de torpor, em silêncio completo. Em silêncio completo. Bom, outro aspecto que eu quero aqui ressaltar da CPI, deputado Tia Ju, é que se o Estado do Rio de Janeiro, vou concluir. Seja breve. Seria em mais um minuto. Em 1998, o Estado do Rio de Janeiro decidiu, no contexto daquela onda de privatizações do Brasil, sim, que as privatizações têm diferentes desenhos. você privatiza quando vende um equipamento público, um órgão público, um ente público, vende um ativo, você privatiza quando concede a gestão de um equipamento público ao setor privado, como no caso das OSs em hospitais estaduais, ou você privatiza quando você transfere a operação de um serviço que é público para uma operadora privada. Isso também é um modelo, uma forma de privatização através de concessão, através de processo licitatório, mas é um desenho, é um desenho de privatização. Enfim, o Estado decidiu em 1998 fazer isso, mas não se organizou até hoje para fazer a regulação e a fiscalização dos serviços. É espantoso que a AG Transp, para fiscalizar 270 quilômetros de malha ferroviária, 104 estações, dispõe de apenas nove fiscais, emprestados, emprestados. É verdade que ela tem 100 cargos comissionados, deveriam ter contratado esses cargos comissionados, pelo menos, levando em conta o perfil técnico, já que não tem fiscal de carreira, que os cargos comissionados fossem selecionados com base nesse critério. Nem uma coisa, nem outra. Desde 2005, que a AG Transp foi criada, nunca houve um concurso público. Quase 17 anos de existência, o Estado nunca se preparou para fiscalizar os serviços que ele mesmo concede. Então, essas coisas todas terão que ser enfrentadas, eu vou aqui concluir, porque a gente não tem mais tempo, lembrar que o governador anda falando por aí sobre o metrô na Baixada, ele tinha que usar parte desse dinheiro da outorga da CEDAI, esses 22 bilhões, para fazer investimentos estruturantes no Rio de Janeiro, entre eles, a modernização do sistema de trens. Que se modernizar, se acertar o problema da distância lá entre o trem e a plataforma, a altura e a distância, que causa muito acidente, se garantir modernização na sinalização, se as vias ferras deixarem de ser vazadoras de lixo, se contiver as construções irregulares na beira da estação de trem, se controlar o crime que toma conta de 12 estações de trens no Rio de Janeiro. se fizer tudo isso com investimento de longo prazo, os trens do Rio de Janeiro vão ser verdadeiros metrôs de superfície. Não precisa furar chão para fazer metrô na Baixada, não. Basta tratar com dignidade de fazer investimentos nos ramais da Baixada Fluminense, que cortam todos os municípios da Baixada. Então, deputado Atiaju, eu tenho muitas coisas para dizer ao longo da próxima semana, ou dessa ainda. Vou voltar a abordar esse tema, mas é muito importante que o Rio de Janeiro tenha transporte público de qualidade, porque o direito à cidade, à cidadania, depende das condições satisfatórias de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro, seja de trem, seja de metrô, seja de barca, seja de ônibus, qualquer que seja o transporte público. Muito obrigado. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, subtenente. Boa tarde, Sérgio Lobac. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputada Célia, deputado Carlos Macedo. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Luiz, eu fui procurado por alguns parlamentares em relação à emenda condicional de minha autoria e que queriam modificar o texto fora do prazo para recebimento de emendas. Então, eu disse para não que nós não tivéssemos um precedente, eu pedi em relação à minha emenda que a gente pudesse voltar para a comissão e reabrir o prazo. E aí, eu pedi para tirar de pauta. Então, por isso que saiu de pauta. Porque queriam ajustar texto depois do momento passado. Então, vai ficar até sexta às dezesseis horas para recebimento de emendas em relação à minha emenda. Agora, eu também sou coautor com vossa excelência, salvo engano. E aí, eu pedi ao parlamentar que tem insistido para fazer a emenda, que é o deputado Valdeck, pudesse vir hoje conversar ou mesmo fazer uma questão de ordem. Porque eu acho um precedente perigoso a gente, fora do prazo, receber emendas. É diferente, uma emenda constitucional é diferente daqui de um projeto de lei que venha para o plenário que a gente aqui se entende no texto que o plenário é soberano. Deputado Luiz Paulo. Presidente, a nossa emenda constitucional, nossa, porque é minha, do Valdeck, da deputada Marta Rocha, da deputada Lucinha e de vossa excelência. É uma emenda constitucional que visa fazer com que o plano estratégico de desenvolvimento econômico, que será estruturado a partir da matriz insumo de produto e do banco e do banco de dados, arrime o plano plurianual. O deputado Valdeck sugeriu duas emendas, uma modificativa em relação ao inciso que a gente colocou sobre ciência e tecnologia, dando uma redação mais enfática sobre o tema e colocando a necessidade também das oitivas das academias. então, a gente só só tem duas opções, só tem duas opções, eu concordo com vossa excelência. Ou nós, ou só remete, ou só remete, a emenda constitucional à comissão e traz a pauta junto com a sua, ou não vai poder ter emenda, porque não dá para ter emenda de plenário. Mas a gente precisa aprovar essa emenda constitucional antes de encerrar o exercício, senhor presidente, porque ela avisa os anos de 23 e 24. A gente tem que, você está entendendo? É uma corrida contra o tempo para que esteja todo esse trabalho que vai ser concluído até 31 de dezembro, que é a matriz insumo-produto, possa ficar consignada na nossa construção para fundamentar o plano estratégico. o senhor presidente e a decisão que o senhor tomar eu acato. Eu tenho uma sugestão que está bem desenhada. Em relação a que eu sou o autor único, eu fiz isso. Agora, eu não poderia falar da outra emenda que temos outros parlamentares como coautores. Então, eu, na assessoria, pedi que falasse com o Valdeck para falar com o autor das emendas. Sim, eu falei, claro. Então, da minha parte, Luiz, eu retirei e reabri o prazo. Então, fico à vontade para a Vossa Excelência que decidir deixar o nosso amigo Luiz bom senso. Senhor presidente, olha só, o senhor sabe que eu sou um formalista e que não existe subemenda emenda emenda em plenário. Então, a única alternativa é o senhor remeter à comissão e abrir um novo prazo para a emenda. Foi a decisão que eu tomei em relação à minha. Agora, em relação ao de Vossa Excelência, para não ter o precedente... Deputada Márcia Rocha há de concordar. Está bom. Deputado Valdeck é coautor. temos aqui com o senhor quatro dos cinco que assinaram. André também é coautor. André também é coautor. Então, fica dessa forma? Fica, fica. De assessoria para que possa retornar à emenda condicional à comissão e abrir o prazo. Mas não dá para abrir um precedente por conta... Presidente, acho que a decisão foi bem encaminhada, mas assim, viu, Luiz Paulo, em função do que a gente conversou, não havia nenhuma tentativa de se abrir esse precedente, não. É que a própria comissão de emendas constitucionais e vetos, quando ela analisa as emendas, ela também pode oferecer emendas. A comissão pode oferecer emendas. Não era para abrir precedente de emendas sem prazo, não. A comissão de emendas constitucionais e vetos, ela também pode oferecer emendas da PEC. Só isso, mas acho que está bem encaminhado. Ok. A presidência quer saudar a presença aqui, esteve conosco até há pouco, não sei se ainda se encontra aqui, desembargador Muniz Pinheiro, senador Portinho, a senhora Iracilda Toledo, presidente da Associação dos Familiares da Chacina da Chacina de Vigário-Geral, Vera Lúcia Silva, e a senhora que esteve conosco há pouco e perdeu oito familiares na chacina, a doutora Cristina, que foi uma guerreira nesse período todo, parabéns, saudar a Elba, jornalista, e o Chico, Otávio, que foram os jornalistas que estiveram acompanhando o caso, estiveram conosco até agora há pouco, então, dizer que essa reparação a gente precisa fazê-la sempre que acontecer essa coisa que a gente não pode achar que é normal. o bom era que a gente não estivesse nesse momento tratando desse tema, mas, infelizmente, então, aqui, minha saudação a todas e todos que estiveram conosco até a pouco. Eu que pergunto, deputado Luiz, V. Exª que vai emitir o parecer da CCJ, o que já foi informado que é o Amorim. Presidente, a rigor, quem deveria aparecer é o deputado Rodrigo Amorim, visto que eu sou autor de emendas e até de destaque. Ok. Então, anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei eu acho que eu vi o doutor Paulo Salomão ali, Paulinho Salomão foi saudá-lo. Está aqui? Estou te procurando lá. Então, anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6085 de 22 de Autoria do Poder Judiciário Mensagem 2 de 22 Poder Legislativo que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notoriais de registro no nome do Estado do Rio de Janeiro e altera a lei estadual 3.001 98 3.350 de 99 6.281 de 12 e 6.370 de 12 com o escopo de simplificação racionalização e normatização de inovações decorrentes decorrentes da crescente formatização dos serviços extrajudiciais pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda concluída por substitutivo de tributação com toda arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Luiz Paulo Anderson Moraes para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente senhor presidente eu gostaria de pedir ao deputado Amorim que lê-se vagarosamente o parecer para a gente poder acompanhar por favor não foi distribuído? ainda não mas pode ler pode ler deputado Rodrigo por favor quer que invierta presidente? é muito grande? é só para saber quais são as emendas que estão sendo acartadas ou não não prefere que invierta faça um pedido de inversão para a vossa excelência poder não não lê as emendas sub-emendas tranquilo então vamos lá o parecer da CCJ senhor presidente é favorável a emenda número 4 que é a emenda que suprime o artigo 11 deputado Luiz Paulo só podia aglutiná-la com todas as outras que suprime favorável com sub-emenda as emendas 2 e 3 prejudicadas espera aí só um segundinho tá favorável a emenda 4 e favorável com sub-emenda as emendas 2 e 3 prejudicadas as emendas 5 12 e 20 em razão da aprovação da emenda número 4 prejudicadas também as emendas 9 e 16 pela aprovação com sub-emenda da emenda número 3 deputado Amorim pois não olha só discordância a emenda 9 de minha autoria é supressiva ao artigo 6 a emenda catada na CCJ foi uma emenda modificativa ao artigo 6 uma emenda modificativa perdoe-me ela não prejudica a emenda supressiva se fosse outra modificativa aglutinava mas nós estamos no sentido oposto viu presidente de fato assiste razão deputado Luiz Paulo olha só mas olha só Luiz olha só você tem uma emenda supressiva ok a minha é supressiva ela não pode ser prejudicada por uma emenda modificativa porque são opostos você dá contrário pela rejeição rejeita rejeitar eu aceito prejudicar não rejeitar não é claro que eu aceito aceito não eu discordo mas está tecnicamente correto prejudicar não retificando o parecer a sua emenda a sua emenda que suprime qual é deputado Luiz Paulo é a 9 é a 9 então retificando aqui o parecer seu presidente prejudicadas as emendas 5 12 e 20 pela aprovação da emenda 4 até a Itaçafo em relação a emenda 9 a gente só prejudica a 16 pela aprovação com subemenda da emenda 3 a emenda 9 está portanto rejeitada em relação a emenda número 18 o parecer é pela rejeição ela está prejudicada pela rejeição da emenda número 10 a emenda 18 prejudicada pela rejeição da emenda número 10 contrário às demais emendas inclusive a emenda 9 a emenda supressiva número 9 de autoria do deputado Luiz Paulo concluindo por substitutivo solicitando forma final de redação senhor presidente eu não vou abrir eu não vou abrir divergência porque eu destaquei a supressiva 9 como é que é o número dela ela está modificando eu tenho que fazer uma outra retificação em relação em relação em relação a emenda 6 deputado Valdeck vossa excelência não pode suspender os trabalhos por dois minutos apenas senhor presidente olha só o Luiz está colocando aqui em relação a questão dos 6% da correção mas a gente tem dois anos nós vamos ter 20% de IPCA mas sem problema deputado Valdeck qual é a dificuldade o Rodrigo deixa eu olhar Eu vou... É porque a gente sempre costura aqui, a gente sempre chega a um bom termo em relação aos textos. Mas como tem muita filigrana na questão do texto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender o trabalho da discussão dessa matéria, vou avançar na pauta enquanto vocês constroem o texto. Agradeço, presidente. Obrigado. Com autorização do plenário, vocês que aprovam, estão aprovados, vamos à pauta, vamos à matéria seguinte. Em regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 62.23 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 8.266, de 26 de dezembro de 2018, que autoriza o Estado de hoje de janeiro a restituir o incentivo fiscal que trata a lei estadual de 1954, de 26 de janeiro de 92, da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emenda de cultura favorável, de esporte e lazer favorável com a emenda da CCJ, de economia e indústria e comércio favorável com a emenda da CCJ. Da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, fiscalização de tribunal estadual favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Eleomar Coelho, Sérgio Loubac, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Eleomar Coelho. Deputado da Célia, nós estamos acatando a emenda de V. Exª no meu projeto, mas vamos fazer em parágrafos apartados, as duas, ok? Então, para emitir parecer sobre as emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer favorável a emenda 1, 1 e 2, prejudicadas as emendas 3 e 4 pela emenda da CCJ, concluindo por substitutivo, solicitando forma de final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. Deputado Valdeque Carneiro. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Wellington José. Deputado Daniel Librelon. Deputado Marcelo Dino. Deputado Bebeto. A presidência designa relator. Deputado Valdeque Carneiro. Também acompanho o parecer da CCJ. Pela Economia, deputado Valdeque Carneiro. Igualmente seguindo a CCJ aqui. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito parecer favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Luiz. Pela Comissão de Orçamento também, deputado Luiz Paulo. Acompanho o parecer da Comissão de Tributação favorável com o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência já deferiu. Se os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. E, Luiz, esse projeto de lei que a gente emendou a uma lei de minha autoria, ele democratiza a lei do incentivo à cultura. Permite que a gente possa sair dos grandes grupos, dos grandes interesses, para que quem contribui com até 4 milhões e 800 mil reais de ano de ICMS possa também patrocinar projetos na área da cultura e do esporte. Então, eu agradeço a atenção e o entendimento do plenário. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 3777A de 21, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês da direção consciente, a ser realizada anualmente a cada mês de maio. Em votação, a redação do vencido. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, a redação do vencido, assim, emendado. Projeto de lei 2283A de 16, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei nº 6.807, de 23 de julho de 2014, que obriga os órgãos públicos e os estabelecimentos privados a dar preferência no atendimento não retendo em filas pessoas e portadoras de transtorno do espectro do autismo, T.E.A. e da outras providências. Em discussão, não havendo o que ele diz, cerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em projeto de lei nº 5556A de 22, de autoridade do Tia Ju, que cria o Programa Estadual de Defesa e Incentiva à Atividade das Baianas de Acarajé no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que ele queria discutir, encerra a discussão para discutir, deputada Tia Ju. Sr. Presidente, como veio em primeira discussão, semana passada, e nós já discutimos um pouco, falamos um pouco sobre o exercício das Baianas do Acarajé e das dificuldades que elas vinham encontrando em alguns municípios, nós já trouxemos aqui essas dificuldades que Tuteiras vêm encontrando em alguns municípios, por isso que nós propusemos, trouxemos, deputado de primeira região, essa proposta para a regulamentação do exercício das Baianas. Além de ser algo cultural, é o trabalho, é emprego, é renda, e faz parte da história do nosso país. Nós estamos aí às vésperas do 7 de setembro, da independência, e não podemos falar de Brasil sem falar dessa diversidade linda de cultura que tem o nosso país, incluindo as Baianas do Acarajé. Eu sou baiana de origem, e nasce ali na Bahia essas Tuteiras, e a gente precisa dar suporte através de projetos de lei como esse. Você vai me dar uma parte depois? Dou sim, para que essas mulheres consigam levar o sustento para dentro das suas casas, abrindo uma parte para a deputada enfermeira Regiane. Deputada Tia Ju, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelo Programa Estadual de Defesa e Incentivo às Baianas do Acarajé. Eu sou autora da lei que cria o Dia das Baianas do Acarajé. E a gente sabe que não é somente a questão de criar uma legislação. Nós estamos fortalecendo essas mulheres que têm um processo histórico no nosso país, um processo histórico desde a época dos negros, quando essas mulheres vendiam os seus quitutes, depois que foram libertados. E a gente tem essa história que é muito bonita, das mulheres que trabalham com o Acarajé, e que têm dificuldade no Rio de Janeiro, porque na Bahia são muito mais valorizadas. No entanto, aqui no Rio, elas ainda precisam estar melhor organizadas para ter essa valorização. Tem municípios, Tia Ju, que não permitem que essas mulheres abram as suas barracas de Acarajé para vender, para fritar, para cultuar esse movimento que é importante para nós, mulheres negras. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência, porque é um programa no Estado do Rio de Janeiro. É a defesa, é o incentivo, porque o Ibama, nem o Ibama queria reconhecer as baianas do Acarajé como instrumento de cultura no Rio de Janeiro. Então, criar um programa de defesa para essa atividade é fundamental e fortalece nós, mulheres negras, no Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns. Obrigada, deputada enfermeira Ejana. Falando de independência, essas mulheres vendiam esses quitutes para comprar a carta de euforria de outros escravos que não estavam com a liberdade garantida. Então, essas mulheres, vendendo seus acarajés, colocando as suas bancas, conseguiam juntar o dinheiro para comprar a liberdade dos outros companheiros e companheiras, principalmente das mulheres que precisavam cuidar dos seus filhos, cuidar das suas crias e tocar as suas vidas. Então, por detrás da baiana do Acarajé tem uma série de histórias belíssimas de independência. Independência financeira, independência no sentido de liberdade, independência no sentido de vida, independência no sentido de Brasil. Porque o nosso país, essas mulheres, os seus ancestrais, na sua maioria, eram príncipes e princesas e chegaram aqui trazidas e foram viver em senzalas, escravizados, trabalhando de forma forçada. E aí vem as baianas do Acarajé trabalhar para comprar a liberdade dos seus conterrâneos, dos seus amigos, dos outros negros. Então, são histórias que a gente precisa resgatar, deputada Renata, para que as nossas crianças, os nossos jovens, eles possam saber. As pessoas têm... Essas mulheres têm tido dificuldade, algumas dificuldades, porque, por conta de algum tipo de intolerância religiosa, associa às religiões de matriz africana, que na sua maioria são, mas nós temos baianas evangélicas, nós temos baianas católicas, nós temos trabalhadoras, são trabalhadoras, é um exercício, é uma profissão, e elas precisam ter essa liberdade, esse apoio. É um programa de defesa. Primeiro, a gente precisa defender, e depois a gente precisa incentivar. E eu, enquanto baiana originária da minha Bahia, e hoje, baioca, porque eu também sou cidadã carioca, recebi o título de cidadã carioca, me sinto na obrigação de defendê-las a nível estadual, para que elas possam cumprir e fazer o seu exercício com liberdade, independente da questão religiosa. Elas são trabalhadoras, mulheres aguerridas, mulheres guerreiras, que não se dobram, não se curvam. Foi por conta dessa dificuldade trazida pela enfermeira Rejane, aqui em alguns municípios, que nós encontramos aqui na capital também, eu tive que ir na defesa delas, que elas estavam sendo proibidas de colocar as suas barracas, de terem as suas licenças, e a gente ali, enquanto secretária de assistência, lutou muito, junto com a Secretaria de Cultura, e conseguimos dar a liberdade para essas mulheres aqui, no nosso município. mas ainda tem aí mais de 91 municípios que precisam desse apoio, desse amparo. Espero, peço aqui ao governador Cláudio Castro, que sancione rapidamente esta lei, para que a gente possa trabalhar nos municípios, dando a liberdade de exercício da profissão. É uma profissão. Baiana do Acarajé é cultura, é profissão, é ganho, é renda, e é história. E a gente precisa valorizar. Deputada Renata, uma parte. Senhora deputada Tia Ju, excelente iniciativa. É superimportante dizer que também, para além de sempre trabalho, renda, e também a oportunidade dessas mulheres conseguirem se sustentar, a gente não pode deixar de dizer que também trata-se de segurança alimentar. Afinal de contas, senhor presidente, temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e aqui no Rio de Janeiro temos 3 milhões de pessoas passando fome. Isso representa 10% dos famintos do Brasil que estão no estado do Rio de Janeiro. E as baianas do Acarajé não só fazem o Acarajé para se sustentarem, também recuperar a nossa ancestralidade africana, que não foi perdida, mas que foi maculada, violentada com todo o processo de criminalização e racismo que esse país teve na escravização de pessoas pretas vindas de África. E é importante dizer também essas pessoas que foram estupradas, que foram violentadas para gerar a riqueza desse país. Então, a gente sabe que aqueles lá que têm os sobrenomes de pessoas que venderam, mercantilizaram pessoas pretas vindas e escravizadas de África, hoje são os mesmos nomes dos bilionários desse país. Então, reconhecer a atividade das baianas do Acarajé é também poder repactuar a história desse país. Um país que viveu sob uma lógica extremamente racista que se reproduz hoje, Tia Ju. Desde tentar proibir as baianas do Acarajé de vender e ter o seu sustento até na violência, no racismo religioso contra as religiões de matriz africana. Então, quando a gente reconhece as baianas do Acarajé na sua concretude, enquanto trabalhadoras, enquanto pessoas que trazem também no seu cerne a cultura ancestral do povo que chegou aqui escravizado, a gente faz uma reparação histórica. mas essa reparação histórica, ela também precisa vir de políticas públicas. Então, parabéns, Tia Ju, parabéns a todas as baianas do Acarajé, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Obrigada, deputada. E a gente faz esse resgate sabendo da importância, como eu falei, eu sou baiana, a gente aprende a comer Acarajé desde pequenininho, com pimenta. Hoje eu até pedi, ela se atrasou, a Rosa, eu pedi para trazer alguns quitutes para que todos pudessem degustar. Só para fazer uma correção, é o IFAM, tá? É o IFAM. É, porque eu falei na prece, a BAM, sei lá. É o IFAM. Mas é o IFAM, a questão da cultura. Por favor, tia, para concluir. Para concluir, o ABAM é a Associação das Baianas do Acarajé. É, me pediu só uma parte rapidamente, só para concluir. Muito obrigado. Parabenizar, tia, Ju, por esse importante projeto social, histórico e econômico. Mas não poderíamos esquecer daquela frase quando estamos em frente a uma baiana do Acarajé que nos traz um misto de heroísmo ou de fraqueza. O Acarajé quente ou frio? Parabéns. Eu gosto do quente. Obrigada, presidente. Aristotelicamente. Sem caruru. Sem caruru. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão a emenda de redação e, em votação, projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei 525A de 19, de autoria da deputada Dani Monteiro, que institui o programa estadual de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Primeira discussão, sujeito a disposição especiais de acordo com o artigo 192 do regimento interno. É a emenda 70 de 22, que nós já discutimos aqui. Então, ela retorna à comissão de emendas constitucionais e vetos para a abertura de novos prazos para esse emenda de emendas. também sujeito a disposições especiais de acordo com o artigo 192 do regimento interno, proposta de emenda constitucional nº 7 de 22. Mesmo caso, retorna à comissão para a abertura, para a nova abertura de prazo das emendas. Em discussão única, projeto de resolução 1251 de 22, da autoria da comissão de cultura e do deputado, ele é o marco ele, consolida resoluções 874 de 2019. Perdão. Sr. Presidente, a emenda constitucional. A emenda constitucional. Perdão, será que eu pulei aqui? Pulou. É o item 9 da pauta, Sr. Presidente. Flávio Serafim, Tia Ju, aí está certo. Deixa o... Está muito claro que nós não teremos... Tem 61... Tem que ter 42 sims. Tem que ter 42 sims. E se a gente não tiver o quórum, tem que ser votação nominal, Luiz. Sim, tem que ser nominal, Sr. Presidente. Mas se não tiver 42, cai o quórum. Então, cai a pauta. Isso que eu quero... Isso que eu comecei a explicar. Cai o quórum. Mas podia deixar na pauta... Seguramente, visivelmente, nós não teremos o quórum. Vamos tentar votar. Não. Quero saber da autora. Joga para o final de sessão. Todos concordarem. Joga para o final de sessão. A presidência com autorização do plenário vai levar essa emenda condicional para o fim da pauta. Com autorização do plenário. Os senhores que aprovam, a manifestação aprovada. Continuamos lá. Em discussão única, projeto de resolução 1251-22, de autoreio deputado, deputado Eliomar e da Comissão de Cultura, que consolida as resoluções 2874-2009 e 232-2016, que tratam do diploma Elunei de Estúdio de Cultura. Aparecida à mesa diretora favorável, relator deputado Deodalto. Em discussão. Está vendo que aqui ele é discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 1401-2022, de autoreio deputado Marcos Vinícius. Concede medalha tiradinha de respectivo diploma ao grupo de resgate de animais em desastre grade. Aparecida à Comissão de Normas, Interes e Proposições, senhora favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 1411-22, de autoreio deputado André Siciliano. Concede medalha tiradinha... Que concede título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro à excelentíssima doutora Renata Gil Alcântara Videira, juíza de direito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida à Comissão de Normas, Interes e Proposições, tenhora favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Para discutir. Deputada Marta Rocha. Presidente, Vossa Excelência tem se notabilizado pelas indicações mais perfeitas para que possam essas pessoas serem homenageadas por essa casa e por via de consequência pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Renata Gil, na condição de juíza, teve uma atuação reconhecida, entre outras coisas, na esfera criminal. E como se tudo isso não bastasse, é hoje a presidente da Associação Brasileira dos Magistrados. E eu quero destacar aqui, deputada Tia Ju, uma ação da doutora Renata Gil que ganhou uma referência em todo o país, que foi a campanha do Sinal Vermelho. Quando nós estávamos em pandemia, quando todos os indicadores de violência contra a mulher aumentavam, quando todos os institutos de segurança pública observavam o aumento da violência, quando a Organização Mundial de Saúde fez uma indicação de que a pandemia era um risco para as mulheres, porque elas estariam ali sobre a tutela dos seus algózes, a doutora Renata Gil, com a sua sabedoria, com a sua liderança, instituiu a campanha do Sinal Vermelho, que permitia que uma mulher procurasse a farmácia e, ao apresentar na sua mão um sinal vermelho, que poderia ser feito por uma caneta ou por um batom, imediatamente essa mulher iria ser acolhida em uma sala e, imediatamente, a polícia militar iria conduzir essa mulher a uma delegacia de polícia para as providências necessárias ao enfrentamento da violência contra a mulher. Então, nesse sentido, a doutora Renata Gil, por toda a sua atuação, se apenas tivesse feito isso, entre outras tantas coisas que já fez, como magistrada e como liderança representativa, por si só seria importantíssimo o prêmio que era hoje, o título que ela hoje recebe. Então, parabéns à vossa excelência e vamos sempre aplaudir não só a sua iniciativa, mas o reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro à doutora Renata Gil. Muito obrigada. Continue a discussão para discutir o deputado Valdeck. Deputado André Siciliano, quero brevemente ressaltar a sensibilidade e a justeza desta iniciativa de prestar uma homenagem à doutora Renata Gil Alcântara Videira, não apenas, como disse aqui a Marta, por sua trajetória na magistratura, mas por ter idealizado e liderado esse movimento tão importante de denúncia e de enfrentamento à violência contra as mulheres. O Rio de Janeiro, infelizmente, ostenta indicadores vexatórios de violência contra mulheres, violência sexual, violência psicológica, violência física, violência patrimonial. E a campanha do Sinal Vermelho, sobretudo durante a pandemia, quando as mulheres estavam muitas vezes confinadas sob o jugo de seus algozes, de seus agressores e suas próprias casas, foi uma válvula de escape e foi uma possibilidade de alertar as autoridades sem que elas corressem o risco de, ao pegar um telefone para fazer uma chamada, serem também vítimas de violência por isso. Portanto, quero saudar a iniciativa, demonstra, de V. Exª André, muita sensibilidade, eu quero cumprimentar e, sobretudo, cumprimentar a homenageada. É importante enfrentar de todas as formas e reconhecer quem faz isso, a violência contra as mulheres, que é uma chaga a ser superada imediatamente neste Estado, tido como de vanguarda, mas que, ainda assim, enfrenta-se a contradição. Para discutir, deputada Renata. Sr. Presidente, para elogiá-lo, deputada Mônica, quer... Para elogiá-lo, Sr. Presidente, pela excelente comenda que vai entregar a doutora Renata Gil, nós acompanhamos o trabalho dela, seja na Amaerj, a associação tão importante de magistrado, que trouxe também o prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, um prêmio, Sr. Presidente, que eu já fui agraciada com o trabalho acadêmico, eu nem sonhava em estar no Parlamento e já fazia trabalhos acadêmicos com relação à segurança pública e direitos humanos e fui agraciada pelo prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos da Amaerj. E acompanhei o trabalho da doutora Renata Gil, uma mulher que sempre construiu pontes com essa casa, sempre se comprometeu com a vida e a dignidade humana, em especial das mulheres que tiveram toda a sua vida comprometida com a violência doméstica, com a violência de diferentes tipos. Então, a doutora Renata Gil tem não só a nossa admiração pelo trabalho correto e eficaz ali no sistema de justiça, mas não só isso, Sr. Presidente, reconhecê-la como a primeira mulher abrindo tantos caminhos na magistratura é fundamental. Afinal de contas, essas instituições que têm no seu cerne todo um processo machista de não reconhecer as suas mulheres, as mulheres que trabalham e fortalecem as instituições, mas também reconhecer a importância de termos mulheres na linha de frente de trabalhos tão fundamentais e importantes como é o acesso ao direito, como é o acesso à justiça. Então, parabéns, doutora Renata Gil, deputado André Siciliano, mais uma vez, com uma comenda, com uma homenagem superimportante que essa casa pode oferecer. deputada Mônica Francisco, de seguida, deputada Tia Ju. Obrigada, presidente, boa tarde a todos e todas, a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj, pelas nossas redes. Parabenizar a vossa excelência, deputado André Siciliano, presidente da casa, por mais uma honraria tão importante em relação a essa figura fundamental hoje para a magistratura, mas sobretudo para a luta das mulheres em defesa da vida. Nós tivemos o prazer de conhecer a doutora Renata, construir com ela e ser muito felizes de poder propor nessa casa e termos aprovado a lei que institui o programa Sinal Vermelho, a lei que institui no estado do Rio de Janeiro, hoje lei, um programa de combate à violência contra as mulheres ou da vida das mulheres. E não só as mulheres do estado do Rio de Janeiro, mas a doutora Renata é alguém que inspira e que luta pela vida das mulheres no Brasil e fora do Brasil e que inspira as suas companheiras da magistratura a acerrarem com ela fileiras em relação a essa luta. então mais uma acertadíssima honraria para que fique nos anais da história da Assembleia Legislativa e do estado do Rio de Janeiro em nome da doutora Renata Gil a sua luta a sua construção histórica em defesa da vida das mulheres em um país onde a violência contra as mulheres ainda alcança números alarmantes onde a vida das mulheres ainda é colocada em risco e ameaça todos os dias e compondo a magistratura um espaço amplamente masculizado machista sexista por vezes mas que também encontra muito espaço para que mulheres como a doutora Renata Gil possam mostrar o seu valor a sua competência o seu compromisso com a sociedade fluminense mas sobretudo com o Brasil e mais ainda com a vida das mulheres então parabéns mais uma vez e parabéns a doutora Renata Gil a quem nós queremos muito bem já tão celebrada aqui pelos colegas e pelas colegas que me antecederam eu não poderia me furtar de fazer menção do nome dessa mulher que seja honrada mais uma vez no exercício da sua função e também na sua condição de mulher de luta muito obrigada para discutir deputada tia Ju primeiramente quero parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa belíssima de conceder a doutora Renata Gil o título peremérito do estado do Rio de Janeiro como as minhas colegas aqui que me antecederam deputada Marta Rocha deputada Mônica deputado Valdeck e tantos outros eu acredito que ninguém aqui tenha menos a falar sobre o grandioso trabalho que vem sendo realizado pela doutora Renata Gil ela que é uma juíza que sempre se empenhou se dedicou e sempre veio arduamente trabalhou arduamente na defesa das mulheres o programa sinal vermelho veio trazer mudanças significativas no socorro deputado Rodrigo Amorim de mulheres que outrora tinham medo e não tinham como fazer por conta de determinadas áreas que residiam como fazer para pedir socorro e com um simples batom uma canetinha vermelha com um risco na mão ela consegue entrar numa farmácia num supermercado e pedir socorro sem dizer nada então isso é de um ganho enorme nós estamos falando de salvar vidas e a doutora Renata Gil é quem foi a propulsora desse lindo programa e a gente só tem aqui parabenizar fora outras iniciativas dela como já foi citado aqui eu não quero ser redundante parabéns senhor presidente eu não posso perder a oportunidade pelo carinho que eu tenho a doutora Renata Gil de pedir a vossa excelência a coautoria nessa nessa propositura vamos pensar continua em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com coautoria da deputada tia Ju deputada Renata deputado Mink deputada enfermeira anota tia Ju Mink e Renata enfermeira Mônica Valdeque Marta Rocha aristotelicamente Sérgio Loubak Carlos Macedo Célia e o nosso comandante subtenente Bernardo está subida Flávio Serafim você não fala mais nada sub sub meio churriado meio churriado churriado lembra dessa palavra churriado lembra dessa palavra hein Bernardo está tudo bem Bernardo está com um tupete bonito aí ficou fechou você fechou de novo você fechou de novo aí meu cabelo está crescendo e eu vou deixar ele crescer vai deixar ele crescer faz bem valeu meu irmão grande abraço aí tudo bom grande abraço aí tudo bom anuncio Flávio Serafim também é coautor Samuel Marafaia também coautor subtenente coautor ok anuncio projeto de resolução 42022 de autoria do deputado Márcio Canella concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor Balister Werneck de Prager parecida comissão de normas internas e proposição externa favorável deputado Rosenberg em discussão não havendo que queira discutir encerra a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação indicação legislativa 599 de 22 de autoria do deputado coronel Salema solicita o seletíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a escala de serviço ordinária para militares do estado que tenham cônjuge filho dependente ou responsabilidade por pessoa deficiente da outra providência parecida comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Rosenberg em discussão havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a publicação requerimento número 251 22 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução 848 de 22 que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o crescimento da dívida pública do estado do Rio de Janeiro prazo 7 de nove de 2022 senhores que aprovam em discussão não haveria que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados a presidência antes de voltarmos a primeira mensagem concede a palavra deputada Renata bom a questão de ordem muito rápida seu presidente no projeto no projeto de resolução 14 e 20 de 2022 por favor consignar a abstenção da bancada do pessoal obrigada presidência antes de retomar a mensagem primeira da pauta quero aqui agradecer as manifestações em relação a doutora Renata Gil quase que eu falo Fabiane Gil e dizer que é tudo isso e mais e mais a competência mais a o seu jeito de conduzir e é isso o Rio de Janeiro precisa de diálogo e a doutora Renata nada mais que é o símbolo do que a gente precisa atualmente tentar o entendimento para que a gente possa avançar as pautas nesse mundo nesse momento tão difícil do Brasil a presidência retoma o primeiro projeto da pauta chamo os trabalhos a ordem convido o deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer pela comissão de condição de justiça senhor presidente então retificando o parecer anterior o parecer do presente projeto pela CCJ é favorável as emendas número 4 e número 8 favorável com subemenda as emendas número 2 3 e 6 prejudicadas as emendas número 5 12 e 20 pela aprovação da emenda número 4 prejudicado também a emenda número 16 pela aprovação com subemenda da emenda número 3 prejudicada a emenda número 18 pela rejeição da emenda número 10 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo solicitando forma final de redação senhor presidente presidência vossa excelência catói o destaque do deputado Luiz Paulo sim a correção que o deputado Luiz Paulo fez a emenda que ele se refere que era supressiva passa a ser no parecer rejeitada e não mais prejudicada e acolhendo também as emendas solicitadas pelo deputado Valdés mas mas continuou o destaque eu quero saber se a gente superou o destaque a isso presidente ele corrigiu o parecer o destaque é insuperável porque está aumentando os emolumentos de seis pontos percentuais quando esse projeto veio para casa em regime de urgência ficou decidido que pelo menos foi dito que não tinha impacto no bolso do consumidor e seis por cento dos emolumentos tem impacto no bolso do consumidor mas tem redução em relação a questão dos protestos em relação onde é que está escrito que tem redução senhor presidente redução aonde eu nunca vi tabela de emolumentos e custos judiciais de redução só tem aumento estou dizendo do custo senhor presidente o senhor sabe que eu entro com a DIR e que o tribunal para julgar a DIR custa mas para cobrar extra pelas ações diretas de inconstitucionalidade cada um que ele cita mesmo sendo pela internet ele cobre individualmente então outro dia eu recebi no Madio mais uma conta de mais tudo que eu já tinha mais dois mil reais imagine o cidadão comum os emolumentos estão no céu eu não sei nem se o Rio de Janeiro hoje é o estado que tem os emolumentos mais altos desse país 6% nos emolumentos não há a menor necessidade a intenção quando o senhor lançou esse projeto de pauta foi dizer que tinha uma reorganização interna a gente é surpreendido com 6% de aumento de emolumento e com o deputado Amorim Acatô com aquele artigo 11 do ITBI que é uma lasqueira para os municípios a emenda destacada é a 9 então presidência defere pedido de vossa excelência salvo de destaque pela comissão de tributação deputada Luiz Paulo parecia o substitutivo da CCJ senhor presidente na forma o substitutivo da CCJ está correto no mérito não foi acatada a emenda número 9 então meu parecer pela tributação é acompanhar o parecer da CCJ no mérito exceto exceto em relação a emenda número 9 que nós estamos acatando mesmo sendo minha eu posso dar parecer porque eu estou dando parecer pelo ao substitutivo da CCJ é o parecer acompanhando e acatando a emenda número 9 pela comissão de orçamento o deputado Luiz Paulo Luiz pela comissão de orçamento na comissão de orçamento eu dou mesmo parecer que eu dei à comissão de tributação acompanho o parecer da CCJ no mérito exceto em relação a emenda supressiva número 9 que eu acato com os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação que a presidência já deferiu do relator salvo destaque senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa requerimento de destaque a aprovação da emenda supressiva número 9 senhores que aprovam permaneçam como estão rejeitada senhor presidente senhor presidente vossa excelência pedir verificação vou fazer a votação nominal antes eu queria fazer uma questão de ordem para esclarecer uma questão essa é a ordem do dia se não der coro não cai é extraordinário não mas a cada emenda constitucional a emenda constitucional vai vir depois vir depois bom se também cair agora a emenda constitucional não vai dar coro então estou pedindo verificação de votação senhor presidente ok verificação pedido para o deputado Luiz Paulo vamos a votação nominal no painel para encaminhar pelo psb presidente pelo psb deputado valdeca o voto sim o voto sim a prova destaque presidente de fato nós fizemos essa discussão sobre essa matéria tia ju havia uma justificativa que girava em torno da reestruturação interna dos procedimentos que são objeto do projeto entretanto duas coisas chamaram muita atenção tive emendas que foram acolhidas aqui agradeço ao relator deputado Rodrigo Amorim mas além disso dois aspectos continuam chamando atenção e preocupando um é aquele artigo número 11 que felizmente saiu do texto que era um petardo na arrecadação dos municípios em relação ao ITBI um absurdo e agora essa questão da majoração dos emolumentos em 6% na situação atual do desemprego e de perda de poder aquisitivo do Rio de Janeiro acho que é inaceitável que a gente possa coanestar esse tipo de majoração portanto o PSB vota favoravelmente ao destaque a emenda número 9 apresentada pelo deputado Luiz Paulo continua aberto para encaminhamento encaminhar pela bancada do pessoal senhor presidente só o deputado Renata Souza senhor presidente nós do bancada do pessoal encaminhamos sim a emenda apresentada pelo deputado Luiz Paulo a gente entende que o projeto apresentado nesse contexto de escassez econômica mas tem uma vantagem de reduzir os valores de cartórios que é uma demanda importante inclusive da associação comercial entendemos o posicionamento do voto favorável mas também a única ressalva a ser feita foi isso que nós fizemos aqui a supressão do artigo 9 que previa um programa de renda mínima que beneficia os servidores judiciais que fazem registro civil de pessoas naturais também propomos nesse sentido uma emenda modificativa ao artigo 1º reduzindo o acréscimo de 6% para 3% para o fundo de apoio aos registradores civis de pessoas naturais enfim o que a gente nada mais pede senhor presidente é que esse acesso ao sistema de justiça seja concreto e que a gente não possa sobretaxar a população pelo contrário que a gente democratize o acesso em todos os parâmetros então nesse sentido encaminhamos pela bancada do pessoal o voto sim a emenda do deputado Luiz Paulo presidente será proceder a chamada deputada Marta para encaminhar desculpa presidente eu quero fazer aqui uma observação muito rápida porque me sinto muito contemplada com a fala do deputado Augusto Paulo e dos demais deputados que me antecederam é óbvio li com atenção a nota técnica enviada pela associação comercial assiste razão é oportuno esse momento de nós reavaliarmos os valores que são apresentados no projeto de lei mas sem dúvida nenhuma entendo que a emenda colocada pelo deputado Luiz Paulo no sentido de preservar a arrecadação a receita dos municípios é de extrema relevância por isso como eu entendo que toda política pública ela inicia o seu movimento a partir das cidades e sou uma municipalista por excelência em caminho pelo PDT o voto sim ao destaque apresentado pelo deputado Luiz Paulo ok vamos a votação primeira chamada deputada Alana Passos deputada Alana Passos deputada Alexandre Freitas deputada Alexandre Freitas deputada Alexandre que não aplode deputada Alexandre Freitas deputada Alexandre que não aplode está aberto seu som sub deputado Alexandre que não aplode deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado André Corrêa presente já votou deputado Bebeto deputado Bebeto deputado Brazão deputado Brazão deputado Bruno Dauari deputado Bruno Dauari deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, o presidente já votou, deputada Dani Monteiro, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Doutor Deodalto, deputado Enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Poubel, deputado Felipe Poubel, deputado Flávio Serafine, deputado Flávio Serafine, deputada Franciane Mota. Tem que votar, Flávio Serafine, vota sim. Tem que votar no sistema, por favor. Deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Tutuca, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Vinícius, deputado Maxi Lemos, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo. Deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Vinícius, deputado Marcos Vinícius, deputado Maxi Lemos, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Renan Ferreirinha, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Bacelar, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, deputado Tiago Pampolha, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeci da Saúde, deputado Elton José, deputado Elton José, deputada Zeidã, deputada Zeidã. Aplausos 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 Subtenente, subtenente, já votou, sub, já votou, sub. Já votei, sim. Ok. A presidência vai proceder à segunda chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada. Deputado Adriana Baltazar, deputado Alana Passos, deputado Alexandre Freitas, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Chico Machado, deputado Coronel Jairon, deputado Adani Monteiro, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado Autor Deodalto, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Pobel, deputado Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Alucinha, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Vinícius, deputado Marcos Lemos, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Renan Ferreirinha, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigues. Rodrigo Barcelá, deputado Rosane Félix, deputado Samuel Malafaia, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdo Seaza, deputado Valdeci da Saúde, deputado Wellington José, deputado Azeidan. A presidência proclama o resultado. Votaram 24 senhores parlamentares, não há quórum para deliberação. Fica adiado a votação por falta de quórum. A presidência vai cantar a emenda condicional de autoria da deputada Tia Ju, vai discutir e vai adiar a votação por falta de quórum. Anuncio, sujeito a disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda condicional nº 73 de 22, de autoridade dos deputados Flávio Serafini e Tia Ju, que altera a emenda condicional nº 90 de 5 de outubro de 2021, que modifica os artigos 83889 e revoga os incisos 20º e 27º do artigo 77 do artigo 77, o artigo 78, parágrafo 2º do artigo 82, os incisos 9º, 20º, do artigo 83, o parágrafo 10º do artigo 91 e o artigo 2, 82, 8º da Constituição Estadual, em razão da edição da emenda condicional federal nº 103, 19º, e adiciona aos artigos 99, 100 e 101 da outras providências. E adiciona ao ADCT os artigos 99, 100 e 101 da outras providências. Parecer da comissão de emendas condicionais e vetos favorável ao mérito, o relator deputado Marcelo Dino. Nem discussão. Está vendo o que é que era discutir? Encerra da discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Olha só, nós estamos aqui com... Nós temos uma mensagem importante, que é uma mensagem que trata do pagamento das vítimas, das famílias das vítimas, das vacinas do Vigado Geral. Se a gente for discutir, não vai dar tempo, vai cair, vai passar do período. Então, faça um apelo que a gente possa fazer, porque quem está no outro, está na outra, está na outra, está na outra, está na outra extraordinária. Posso fazer o mais rápido possível a discussão. Só isso. O deputado Flávio Serafim. Sr. Presidente, essa proposta de emenda constitucional, ela foi construída em diálogo com profissionais da segurança pública de diferentes categorias, que visa corrigir uma distorção que saiu da última reforma da Previdência, que em alguns casos chegou a aumentar em mais de 2 mil por cento o tempo que faltava para alguns desses profissionais se aposentarem. São categorias que antes tinham como único critério de aposentadoria o tempo de serviço. Elas passaram a ter, agora, também a idade mínima. Só que, ao adotar a idade mínima, sem adotar uma regra de transição, isso fez com que, por exemplo, algumas pessoas que faltavam poucos meses para se aposentar, têm que trabalhar mais sete anos, mais oito anos, fazendo uma distorção muito grande que não impacta em nenhuma outra categoria. Essas categorias, elas não tinham idade da aposentadoria por um reconhecimento da sociedade de que o trabalho delas é um trabalho pesado. Os agentes penitenciários passam 25 anos dentro de uma prisão, trabalhando, acompanhando o processo de ressocialização, de encarceramento da população carcerária. Isso é muito pesado. E aí não dá para uma pessoa que tem uma expectativa de se aposentar em dois meses, de repente, precisar de mais sete, oito anos para se aposentar. Isso fere o princípio da razoabilidade, fere o princípio da proporcionalidade, e foi algo que acabou passando quando a aprovação da reforma da Previdência. Então, a gente, em diálogo com policiais civis, com policiais penais, com agentes sócio-educativos, a gente fez essa redação de emenda constitucional e apresenta para esse parlamento para que a gente possa corrigir essa distorção. Eu diria até que é uma covardia com esses profissionais da segurança pública. A gente sabe que o impacto financeiro é mínimo. São algumas dezenas de policiais só que são impactados por essa situação, mas é muito necessário porque a gente não fica feliz nunca quando qualquer pessoa da sociedade ou quando qualquer servidor público sofre uma covardia, sofre uma injustiça. Então, essa é a minha emenda constitucional que vem fazer a justiça para os profissionais. E vamos mobilizar todo o parlamento para a gente conseguir aprovar essa emenda o mais rápido possível, porque ela é muito importante e a gente espera, antes, o mais rápido possível, tê-la aprovada para corrigir essa injustiça. Contando aí com o apoio de todos os deputados e todas as deputadas. Eu, olha só, eu vou abrir ainda a discussão. Ela pode, por favor. Agora, de novo, pedir atenção. Deputada Tia pediu para discutir. Também, presidente. Por favor, possamos ser breve. Por favor. Senão, não vou trazer na pauta mais a mensagem, porque a gente faz aqui todo o carinho, a atenção. Então, e aí, tem um favor. Presidente, na verdade, é uma discussão muito breve. É mais uma constatação. Vossa Excelência está em campanha para o Senado Federal. Uma campanha difícil, que exige sua presença por todo o Estado. No entanto, está aqui presidindo a sessão. Esteve presidindo todas as sessões e trazendo a pauta com responsabilidade de matérias importantes. Faço aqui a menção aos deputados que estão fisicamente presentes. Deputado Carlos Mink, deputado Renata Souza, deputado Enfermeira Regiane, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo, deputado Sérgio Lobac, deputado Assélia Jordão, deputada Marta Rocha e deputada Tia Ju, presidente. Da mesma forma que, na semana passada, nós discutimos os vetos e até deputados que fazem a pauta da segurança pública, da defesa das tropas, das forças de segurança, das polícias, não estiveram presentes. Deputados que apresentaram projetos, ao meu ver, jogando para a plateia, também não estiveram presentes na derrubada de vetos. Nós enfrentamos as matérias com responsabilidade e aqui estivemos presentes e aprovamos a derrubada de vetos da Polícia Civil, onde eu e a deputada Marta Rocha estávamos aqui conduzindo. Hoje é um dia importante. Eu fui, como presidente da Comissão de Servidores Públicos, procurado por várias servidoras públicas. Aqui quero destacar o projeto do deputado Serafim e da deputada Tia Ju, aqui presente. Eu fui procurado por várias servidoras, especialmente servidoras do Degas e da Polícia Penal. E hoje a gente está aqui, trabalhando, cumprindo a nossa obrigação. A gente não está fazendo nada além do que é obrigação, não. Mas, mais uma vez, uma pauta relevante não vai poder ser enfrentada por falta de coro. Então, que fiquem, que os eleitores do Rio de Janeiro fiquem bem alertas. E a responsabilidade de quem vai eleger, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Tem muita gente fazendo papagaiada na rua essa hora, ao invés de estar aqui no plenário da Assembleia Legislativa, discutindo matérias importantes. E fica aqui o reconhecimento pelo trabalho da Tia Ju, de Serafine, por ter trazido uma emenda tão relevante para as servidoras do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Continuo aberto para a discussão. Deputada Renata. Deputada Tia, em seguida, deputada Renata. Presidente, muito rapidamente aqui. Primeiro, falar do projeto, na verdade, da PEC, dessa PEC tão importante e séria, que já foi tratada aqui pelo deputado Rodrigo Amorim. Nós precisamos que os nossos pares entendam a importância da votação dessa PEC. Foram alguns servidores, poucos servidores, cerca de 16, tanto do Degaze como da Polícia Penal, as mulheres, que acabaram sendo prejudicadas quando só faltava poucos meses para... Acarajé, não é? Entendi. Poucos meses para se aposentarem, acabaram sendo muito severamente prejudicadas. Então, o que essa PEC pretende é fazer essa correção, presidente. A gente precisa que seja feita justiça para essas servidoras e que elas possam se aposentar, não cause impacto, já foi visto, já tem todo o estudo. A gente quer só que os nossos pares entrem ou estejam aqui presencialmente ou entrem online na hora da votação para que a gente faça justiça e entregue para essas servidoras aquilo que elas precisam, a tão sonhada ida para casa depois de cumprir a sua carreira, no seu exercício, que não é fácil. Então, eu peço aos nossos pares essa compreensão e dizer a todos que a Rosa Perdigão, que é presidente da Associação das Baianas do Acarajé, veio, está aqui. Não podíamos votar um projeto de amparo e incentivo para as Baianas do Acarajé, sem Acarajé. Rosa, você representa todas as Baianas do Acarajé do nosso estado do Rio de Janeiro. Parabéns e obrigada pelo belíssimo e delicioso Acarajé. Está uma delícia. Deputada Renata. Muito rápido, senhor presidente, discutir aqui a proposta de emenda constitucional 7.3 de 2022, de autoria dos nossos companheiros, Flávio Serafini e Tia Ju. Esse é um debate, senhor presidente, que eu trouxe pessoalmente aqui quando nós estávamos discutindo todo o processo, seja de tudo o que aconteceu com o regime de recuperação fiscal, todo o debate trazido diante da situação dos servidores, das servidoras públicas. E esse é um projeto, uma PEC, que faz justiça, sem dúvida nenhuma, a esses servidores. Porque a emenda constitucional número 90 estabeleceu duras regras de transição, senhor presidente, que afetaram de maneira desproporcional alguns servidores, tanto da área da segurança pública quanto do sistema sócio-educativo. Ao invés de poder se aposentar em alguns meses que lhes faltavam para adquirir o direito, passaram a ter que atender uma série de demandas, em especial uma idade mínima, que aumentou em até sete anos de trabalho. Assim, nós consideramos que introduzir esta regra de transição central para que esta pequena parcela de servidoras e aí especificar, senhor presidente, servidoras, mulheres, que estavam sendo extremamente lesadas nesse projeto. Então, aqui, o deputado Flávio Serafim de Tiaju fazem justiça à possibilidade de reconhecer essas mulheres que têm dupla, clipa, jornada de trabalho e quando aqui, numa ação, nós retiramos a possibilidade dessas mulheres se apresentarem. Ou seja, são um número muito reduzido, deputado Valdeck, no escopo dos servidores e das servidoras públicas. Então, seria, de fato, um ajustamento que garantiria justiça a essas servidoras que deram a sua vida para esse trabalho que muitas vezes não é reconhecido, que muitas vezes sofre, inclusive, senhor presidente, com um processo machista e racista colocado dentro dessas instituições que colocam essas mulheres em maior vulnerabilidade. Então, eu não tenho dúvida que essa regra de transição traz aí a possibilidade de a gente respaldar as nossas mulheres servidoras públicas. Então, pedir para a vossa excelência para que a gente volte para esse projeto e que tenhamos a responsabilidade coletiva de garantir o coro e de, assim, fazer justiça a essas servidoras que já estão tão vilipendiadas aí na lógica da aposentadoria. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Valdeck. Deputado André Celiano, eu quero também, com brevidade, falar da importância de votarmos essa PEC 73 2022 do Flávio e da Tia Ju, que realmente trata-se aqui de reparar uma brutal injustiça cometida com certos segmentos do Serviço Público Estadual da área de segurança e, sobretudo, é bom que se diga, mulheres servidoras públicas que começaram a trabalhar muito cedo, inclusive, estavam prestes a preencher o seu requisito original de aposentadoria, que era o tempo de contribuição e agora ficaram confrontadas a um novo regramento em relação à idade mínima e, como eu me lembro muito bem, André, que os debates difíceis no ano passado, eu quero aqui dizer que a Assembleia Legislativa teve um papel muito importante para proteger ao máximo o direito de servidores aqui, tivemos nossas divergências, enfim, mas a Assembleia teve um papel fundamental. na mensagem original do governador, o pedágio, Renata, para todo mundo, Miki, era de 100% e isso acabou sendo reduzido para 20%, mas, contraditoriamente, no caso dessas servidoras principalmente, o pedágio pode atingir, chega a atingir até 2 mil por cento. É um descalabro, é um descalabro. Então, trata-se aqui de se fazer justiça, de reconhecer o esforço de trabalho que elas vêm cumprindo há muito tempo e é justo, é justo que elas não sejam surpreendidas e lesadas no seu direito à aposentadoria. Portanto, não apenas eu, mas o PSB conclama que todo o Parlamento possa se fazer presente, presencialmente ou virtualmente, para dar o quórum necessário para votarmos brevemente a PEC 73 e reparar essa injustiça cometida no ano passado. Continua em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Brincadeira, hein? Não, 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 por favor. As pessoas estão desde uma hora da tarde aqui para acompanhar a votação. Não, vossa excelência tem todo o direito. Não, não, eu faço questão, eu faço questão, deputado enfermeiro. Eu faço o apelo, ninguém atende o apelo, pô. Essa emenda condicional foi me oferecida, eu não quis fazer, pedir para procurar vocês. Eu faço todo, atenção, de botar para votar. Vocês querem faturar como autor, como discutir e tudo? Precisamos votar, tem gente desde cedo aqui acompanhando o trabalho. Não há coro para deliberar e a sessão ordinária está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão ordinária que, iniciada às 16h, às 14h, encerrou-se às 16h40. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6371 de 22 de autoria do Poder Executivo, mensagem 3522 que prorroga a vigência da ação afirmativa instituída pela lei 6.067 de 25 de outubro de 2011 e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de combate às discriminações de preconceito, raça, cor e religião, procedência nacional, de servidores públicos, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. A presidência chama a atenção, deputado Luiz, eu chamei antes aqui a enfermeira Regiane, que tem uma das emendas que foram apresentadas, tem uma emenda que não tem, que não dá para superar da forma original que está, é da enfermeira Regiane que fala de tempo indeterminado. Então, ela está aqui, está trazendo a solução, ela quer, se vossa excelência puder, faça com subemenda com 50 anos. Tem quatro emendas, as três dá para acatar, só não dava a dela, que era tempo indeterminado e no ações afirmativas, você não pode fazer para o tempo determinado. Então, se vossa excelência quiser acatar dela com subemenda, a gente faz forma final de redação e a gente mata agora. Perfeitamente, senhor presidente, até porque, no parecer da CCJ, nós estamos dando o parecer original que eu iria emitir pela condicionalidade com emenda, porque no projeto original houve uma falha do Poder Executivo que ele botou a data de validade no período compreendido entre 25 de outubro de 21 e a data de publicação desta lei. Mas no projeto original dizia que a lei só entrava em vigor 30 dias depois. Então, nós estamos corrigindo para que essa data seja 25 de novembro de 21. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas para poder acatar essa sugestão de vossa excelência e já solicitando a vossa excelência que dê o parecer pelo substitutivo, visto que é constitucionalidade com emendas, e solicitando também forma final de redação. Que a presidência defere pela comissão de servidores perdão, de combate à discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, vossa excelência bem sabe o quanto eu estou identificado com essa pauta. Estamos falando da ação afirmativa e da renovação dela. Vossa excelência jogou um papel importante nisso. Eu quero dizer que eu fui coautor lá atrás dessa lei e autor também da lei que deu bolsa para os cotistas. E como vossa excelência acompanhou, o resultado na UERJ foi altamente positivo. As notas foram basicamente as mesmas e o índice de evasão dos cotistas foi 30% menor. Então, o nosso parecer é amplamente favorável à prorrogação da vigência da ação afirmativa. Eu fico contente, sou professor da UFRJ, que não é objeto dessa lei, estamos falando das universidades estaduais, mas, deputado Luiz Paulo, na UFRJ eu entrava nas faculdades de odontologia e medicina, parecia que nós estávamos na Suécia e agora, pouco a pouco, elas começam a ter a feição mais parecida com a do povo brasileiro, o parecer favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, essa lei é muito importante e fico feliz de poder participar da sua renovação, da sua votação. Elas ajudaram a democratizar o acesso às universidades, o acesso às políticas públicas, então, o parecer é favorável. pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tive o prazer de dar o parecer pela constitucionalidade com emendas na CCJ e solicitei à vossa excelência que acolhesse o substitutivo conforme a final de redação. no mérito, senhor presidente, eu sou totalmente favorável porque a reserva de vagas nos concursos públicos faz com que, na linha que colocou aqui o deputado Carlos Mink, que esses concursos possam, de fato, preencher toda a nossa etnia, toda a representação da população brasileira, especificamente aqui fluminense. Sou também um defensor intransigente da questão da reserva de vagas, por isso, no mérito, estou dando favorável com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, estão prejudicadas as quatro emendas que foram acatadas pelo parecer da CCJ que emitiu o substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 6372 de 22 de autoria do Poder Executivo, mensagem 36 de 22, que restabelece em caráter vitalício as pensões concedidas na forma da lei 3.421 de 16 de junho de 2000, cujo pagamento cessou anteriormente ao início da vigência da lei 8.273 de 28 de dezembro de 2018 e da outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Direitos Humanos e de Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o projeto do Executivo visa restabelecer em caráter vitalício as pensões concedidas por um justo projeto em relação às chacinas, mas na vacância, na diferença de prazo entre a lei anterior e a nova lei. a lei anterior era 3.421, de 16 de junho de 2000, e o pagamento que era efetuado foi cessou antes da vigência da nova lei a 8.273 de 2018. então, para corrigir este período e para fazer justo, fazer justiça com todos aqueles que já gozavam do caráter vitalício das pensões, o parecer na forma é pela constitucionalidade. pela comissão de direitos humanos deputado Carlos Mink presidente, esse projeto é muito, muito importante, inclusive estão presentes aqui pessoas que vieram especialmente para essa votação, peço que todos reconheçamos e cumprimentemos pessoas que vieram exatamente acompanhar, são parentes, são familiares, são pessoas que estão esperando a aprovação desse projeto, por isso, presidente, vossa excelência também fez um esforço aqui para que nós chegássemos a esse projeto, porque isso não pode ser de forma alguma adiada e vossa excelência tinha toda a razão em acelerar, por isso, o nosso parecer é amplamente favorável a algo que faz justiça, ainda que tardia, a pessoas que perderam situações, perderam parentes, então, essas pensões têm mesmo que ser vitalistas, isso tem que ser renovado, é muito importante e urgente, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. senhor presidente, veja como são os tempos, em geral, o governo, com as suas mensagens, sempre erra, outro dia mesmo, se posicionou favorável aos bancos e contrário ao consumidor, mas, dessa vez, o governo, que é uma raridade, acerta. O mérito é indiscutível e o voto é favorável no mérito. presidência, antes de abrir a discussão, primeiro agradecer ao deputado Valdeck, que retirou a emenda, agradecer também ao deputado Luiz Paulo, que entendeu, retirou a emenda e deu parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputada Renata. Deputada Mônica. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores familiares de vítimas de chacinas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É superimportante esse projeto que reestabelece em caráter vitalício as pensões concedidas na forma da Lei 3.421 de 16 de junho de 2000, cujo pagamento cessou anteriormente ao início da vigência da Lei 8.273 de 28 de dezembro de 2018. O projeto, senhor presidente, visa reestabelecer esse caráter vitalício às pensões mensais concedidas a familiares e vítimas também sobreviventes da chacina da Candelária e as vítimas sobreviventes e dependentes vítimas fatais da chacina de vigário geral. Estabelece ainda pensão mensal no valor a três vezes do salário mínimo nacional. Enfim, é um projeto que agora pauta o reestabelecimento de uma pensão que retroage a data de cessação de cada benefício. É um pagamento das pensões relativamente às parcelas compreendidas entre essas datas de cessação do benefício de cada titular e da data do início de vigência do projeto. Será calculado com adoção para cada parcela do valor atual do salário mínimo sem a incidência importante dizer da correção monetária ou juros. A chacina de vigário geral completa 29 anos e cinco famílias das 21 pessoas mortas por PMs em 1993 ainda lutam para receber o pagamento retorativo das pensões. O governador Cláudio Castro ele se comprometeu com associação de familiares a encaminhar esse projeto para essa casa e faz senhor presidente num momento de processo eleitoral. Gostaria de saber porque que não fez antes. Afinal de contas está à frente do governo há quatro anos. É importante dizer que essas famílias passaram por um processo dificílimo onde a gente tem ali declarado que foi a bala do Estado que matou esses familiares. É disso que se trata senhor presidente. Então é importante a gente trazer aqui o caráter emergencial e importante dessa ação mas que esconde por trás não só o descompromisso desse governo com essas vítimas mas tentar reestabelecer justamente nesse período. Nós não podemos deputado Valdeck fingir que nada está acontecendo está acontecendo sim processo eleitoral e aquilo que o governador deveria ter feito lá em 2018 vem fazer agora poderia ter feito em 2019 melhor dizendo vem fazer agora que é período eleitoral. Então que as famílias das vítimas das chacinas do Estado do Rio de Janeiro não se enganem aqui não tem bonzinho governador bonzinho muito menos o que se faz aqui senhor presidente e graças a luta dessas famílias que sequer conseguiram senhor presidente ter um luto adequado para depois reconhecer essa fragilidade inclusive diante daqueles e daquelas que perderam seus familiares queridos. Importante aqui citar o desembargador José Pinheiro que acompanha e vem dando apoio aos familiares de vítimas desde quando era promotor do Ministério Público na época dos julgamentos e procurador do Estado quando o Brasil teve que responder a comissão interamericana de direitos humanos nos Estados Unidos em 2000 sobre possível impunidade e falta de reparação às vítimas e familiares das chacinas da Candelária e de vigário-geral importante dizer senhor presidente que as chacinas elas são expressões cruéis da pobreza da miserabilidade elas são expressões cruéis da naturalização da violência em especial contra a juventude peta de favela de periferia juventude que é vulnerabilizada de todas as formas então a gente precisa lembrar eram jovens e hoje na nossa sociedade a gente diz o que é um jovem nem-nem que nem trabalha e nem estuda como se a culpa fosse dessa juventude preta que não teve uma escola que acolhesse e que nesse momento de pandemia com um gap aí de dois anos um abismo educacional se abriu ou então a falta de projetos que garantam o primeiro emprego que garantam a profissionalização dessa juventude então o que que a gente tem não há programas políticas públicas para a nossa juventude mas há sim um projeto desenfreado de segurança pública genocida que deixa um rastro de chão de sangue dentro das favelas dentro das periferias dentro dos espaços mais empobrecidos então obviamente que aqui a gente deve agradecer a essas famílias que não deixaram de lutar agradecer aqueles e aquelas inclusive que morreram no processo deputado Valdeck nós tivemos várias mães que foram lideranças lideranças deputado Valdeck nesse processo de reparação e de justiça que hoje não estão mais aqui mulheres que tiveram a sua vida completamente destruída diante da perversidade das chacinas mulheres mães esposas filhas e filhos daqueles que não tiveram a possibilidade de ver a justiça chegar e mais que isso não há nada nesse mundo que repare a dor dessas famílias não há nada nesse mundo que pague o que o Estado com a bala do Estado fez a essas famílias mas existe uma coisa que é fundamental é importante dizer que essas famílias com as suas lutas com a sua dor e aqui são a voz daqueles e daquelas que foram assassinados pelo Estado recebem uma reparação desse Estado tardia é verdade mas é fruto da luta de vocês guerreiras e não à toa a gente vê tantas mulheres na linha de frente dessa luta porque essas mulheres não desistiram são mulheres que sentiram na dor da perda daqueles e daquelas que geraram para esse mundo a possibilidade de ver o Estado reparando o seu erro um erro que não é caso isolado um erro que não vai ser uma vez não vai ser duas vezes nós já temos deputado Valdeck com Cláudio Castro à frente do governo do Estado três chacinas as três maiores chacinas do Estado do Rio de Janeiro sobre as costas deste governador e é importante isso ser dito porque aqui senhor presidente e senhoras e senhores deputados eu não aceito que venham tratar essas famílias inlutadas essas famílias que não tem o seu direito reconhecido e que essas famílias também que muitas vezes são criminalizadas pelo próprio Estado o reconhecimento de que esses casos não são casos isolados há uma iniciativa reiterada do Estado do Rio de Janeiro em vitimar a juventude preta pobre e favelada e que há sim o racismo estrutural e institucional por trás disso tudo então senhor presidente proteger as crianças de crianças e adolescentes de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão isso é o que prevê o artigo 227 da Constituição Federal então trazer aqui todo o debate em especial a pedagoga Fátima Silva de 50 anos uma das integrantes do movimento Candelária nunca mais entretanto acredita que isso não está ocorrendo não está ocorrendo a proteção das nossas crianças e adolescentes precisamos lembrar da chacina da Candelária o que se vê diz Fátima Silva é o abandono a falta de políticas públicas e de prioridade orçamentária para trabalhar com essas crianças e adolescentes e aí a chacina de vigário geral importante dizer em 93 agosto de 93 40 homens armados e encapuzados invadiram uma favela da zona norte do Rio de Janeiro e mataram 21 pessoas o massacre foi motivado por vingança de novo em represária a morte de agentes do Estado atribuídas inclusive a varejia de... para concluir por favor deputada só está 14 minutos falando por favor vou concluir senhor presidente é porque são aí alguns anos de falta de reparação mas são 17 horas se eu quisesse encerrar a assembleia agora eu encerraria agora às 17 horas não votaríamos por isso que eu fiz tão apelo tão lá atrás para que nós pudéssemos ser breve nas discussões eu fiz o apelo lá ainda era 16 horas e 20 minutos mas agora já o tempo já se esgotou se eu quisesse agora não votaríamos mais essa mensagem porque o tempo já esgotou só isso claro vossa excelência o presidente pode determinar o que o senhor achar melhor mas concluindo aqui o caso chegou a ser julgado na organização dos estados americanos OEA como crime contra os direitos humanos esta chacina hoje é reconhecida de fato como barbárie impunidade e injustiça então fica aqui a minha solidariedade àqueles e aquelas que sofreram esse processo e agradeço àqueles e aquelas que também votaram favoráveis ao projeto muito obrigada seu presidente matéria continua em discussão para discutir presidente de forma bem breve deputada Mônica seguindo o deputado Valdeck muito obrigada presidente eu quero chamar atenção para a importância do projeto porque ele é um processo paliativo ele não repara completamente a dor dessas famílias mas ele é um processo paliativo lembrando em conta a violência do tema e a violência das chacinas tratadas aqui lembrando que o Estado historicamente por mais de 30 anos priorizou a alta letalidade o aumento da militarização priorizou investir o seu orçamento por exemplo nosso orçamento é 13,4 bilhões na dotação orçamentária para a segurança pública então essa ação paliativa que eu não diria que repara a dor porque não é uma vida doente querido de quem se perdeu de quem partiu então ter essa ação que retroage a 2018 e põe um termo a parte da dor dessas vítimas dos familiares que são as grandes vítimas porque continuam no seu eterno luto da sua dor eterna da dor de um Estado que deveria proteger que esse Estado se torna algóis lembrando que esse Estado de Castro e sob a vigência do seu governo produziu três das maiores das cinco três das maiores assassinas desse Estado com quase 70 mortes então nós estamos falando de um governo que prioriza a letalidade de um governo que prioriza mais armas prioriza ainda a máxima de polícia que mais morre e polícia que mais mata é importante trazer pra cá que alguns dados são muito importantes o levantamento realizado pelo portal UOL com base em dados do grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense revela que a liberdade das assassinas policiais com Cláudio Castro Trump também é maior do que a de todas as gestões desde 2007 então nós precisamos sim dar nome aos bois precisamos sim colocar os pingos nos is o orçamento da segurança pública não pode se resumir a compra de armas letais é preciso garantir inteligência não inteligência pra matar mais pra produzir mais mortes muito pelo contrário quando a gente fala de orçamento pra segurança pública a gente está falando de saúde a gente está falando de rua iluminada a gente está falando de ocupação dos espaços públicos a gente está falando de acesso a cultura acesso a educação é uma ação integrada segurança pública não pode se resumir a confronto e ostensividade a letalidade aumento e produção de mais armas nas mãos das pessoas nós estamos em um momento muito difícil nós aqui batemos o recorde de mortes e chacinas mortes de crianças e adolescentes mortes de mulheres não podemos mais viver chacinas como as que vivemos no Jacarezinho Salgueiro em São Gonçalo e na Vila Cruzeiro é inadmissível que mães negras pobres periféricas tenham que continuar catando pedaços de corpos de filhos e mangas essa não é a política pública de Estado de segurança então esse projeto ele é um projeto importante não diminuímos a sua relevância mas precisamos apontar que o Estado precisa garantir a vida o Estado precisa garantir a cidadania plena nosso Estado ainda vive sob a vigência de uma política pública de segurança que prioriza mortes de todos os lados então quero parabenizar também a luta das mulheres porque é a luta das mulheres organizadas principalmente das mães que vem sendo fronteira para a diminuição do impacto as próprias mães vítimas da violência do Estado elas mesmas protagonizam as dores mas também protagonizam as lutas e a resistência nesse Estado nesse Estado que prioriza a morte então mais uma vez parabenizar a rede de mães as mães organizadas que vem sendo referência de luta não só aqui no Estado do Rio de Janeiro mas no Brasil e no mundo então parabéns aí pela luta das mães que bom que a gente consegue que esse projeto avance que haja essa ação retroativa de 2018 mas seguimos denunciando esse Estado genocida que prioriza a morte e não a vida obrigada Continua em discussão Senhor presidente me inscrevi para discutir a matéria mesmo com brevidade para dizer em primeiro lugar que é um tema dos mais sensíveis nós estamos falando de duas brutais Renata chacinas no ano de 1993 tanto na Candelária a da Candelária quanto a de Vigário Geral nós estamos falando de um Estado e de uma região metropolitana em particular que é um dos lugares mais violentos do mundo e essa violência se ajulubar que não decorre apenas da ação do crime sim há violências que decorrem da ação do crime que são gravíssimas mas há também violências que decorrem da ação do Estado do poder público constituído dos agentes de segurança das forças de segurança isso é inaceitável e inexplicável e essa modalidade de violência segue acontecendo felizmente essa essa necropolítica de segurança pública se consolidou no Rio de Janeiro nós tivemos no ano passado a chacina do Jacarezinho esse ano da Vila Cruzeiro do Complexo do Alemão nós estamos falando de uma polícia que mata muito mesmo tendo quadros qualificadíssimos então não é um problema individual do policial é um problema da lógica da diretriz do escopo mais geral da política de segurança pública nós estamos falando objetivamente aqui Marta Rocha que conhece o tema de um dos governadores mais letais da história do Rio de Janeiro são mais de 330 pessoas mortas em operações policiais no curto período de gestão de Cláudio Castro portanto é muito importante contextualizar o debate que fazemos sobre essa lei é muito importante destacar também que esta é uma iniciativa que é tomada agora pelo Poder Executivo vamos votá-la é claro vamos votá-la vamos aprová-la resolver isso hoje mas tem um caráter claramente oportunista por parte do governador a Assembleia está fazendo o seu papel pautou a matéria porque ela é importante vai votá-la nós construímos o acordo o André fez essa coordenação retirei a emenda porque o mais importante não era a minha emenda mas é importante ela avançar com a matéria mas é muito importante destacar também o caráter oportunista com que o governador que é um governador que orienta a sua polícia para matar para criminalizar a juventude pobre, negro e favelada para prender o reconhecimento fotográfico que era aqui desagravado a tribuna já fiz em outro momento o músico jovem músico Luiz Carlos Delfino da Orquestra de Cordas da Grota que o André conhece patrimônio cultural do Estado por lei de minha autoria foi preso duas vezes duas vezes indevidamente pela polícia do Rio de Janeiro portanto é sobre isso que estamos tratando é muito importante equiparar essas pensões do ponto de vista da sua vitaliciedade as pensões as pensões concedidas com base da lei de 2020 não eram vitalícias a partir de 2018 passaram a ser e as pessoas que tiveram suas pensões interrompidas ao final do ciclo terão agora a possibilidade de retomá-las em caráter vitalício isso é justo produz uma isonomia nessas pensões mas isso não apaga a questão de fundo Renata que está posta a gente precisa interromper esse ciclo de morte esse ciclo de violência oficial de terrorismo de Estado praticado pelas forças de segurança do Rio de Janeiro vamos voltar à matéria que é matéria importante e o destaque também para a luta dessas mulheres sobretudo dessas vítimas de violência representadas sobretudo por mães na Baixada Fluminense em São Gonçalo em Niterói na capital que lutam o tempo todo para preservar a memória de seus filhos e por um mínimo de reparação diante da atrocidade de que foram vítimas estão presentes os vereadores da Câmara Municipal do Rio das Ostras o presidente da Câmara Maurício os vereadores Léo Tatar Nenzinho Tiaguinho Derlan Braga e o nosso amigo prefeito de Carapê Bus o nosso Bernardo dizer bem-vindos todos obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo conforme a final de redação do deputado Luiz Paulo pela Comissão de Constituição e Justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo quero aqui como eu disse no início tem que infelizmente não era para ter mais dizer aqui da importância das pessoas que participaram dessa luta senhora senhora Vera Lúcia senhora Iracilda a doutora Cristina nosso desembargador Pinheiro senador Portinho que esteve mais cedo conosco deputado Bruno Dauari também então a gente vai remeter ainda hoje para o governador para que eles possam sancionar que possa vir à lei ok obrigado pela presença de vocês incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 4770 de 21 de autoria do deputado Luiz Martins que autoriza o governo do estado a fornecer aos conselheiros comunitários de segurança carteira funcional e colete de identificação dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Segurança Pública permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputada Luiz Paulo presidente só uma correção no 6372 o senhor apareceram na CJ foi pela constitucionalidade pura não teve emenda então não teve substitutivo que vossa excelência o senhor quer fazer uma correção nas datas não nas datas foi na anterior ok o senhor se chama os trabalhos a ordem vota mensagem original mas de qualquer forma quero agradecer vossa excelência que retirou a emenda e o deputado Valdeque Carneiro as duas emendas vota o projeto original o senhor que aprova como estão aprovados vai autógrafo agora o projeto do I4770 de 21 de autoria do deputado Luiz Martins que autoriza o governo do estado a fornecer aos conselheiros comunitários de segurança carteira funcional e colete de identificação parecer da CCJ é pela constitucionalidade com quatro emendas a emenda emenda ao artigo primeiro e terceiro são modificativas e uma emenda aditiva número quatro é o parecer constitucionalidade com emendas pela comissão de segurança pública deputada Marta Rocha presidente eu tenho muita dificuldade nessas questões de colete de carteira de servidores pessoas que não são da estrutura da segurança pública eu tenho particularmente muitas dificuldades esse tema não foi debatido na comissão de segurança acho que esse tema merece uma audiência pública eu vou aqui dar o meu parecer favorável para não inviabilizar nesse momento o projeto mas fiz apresentação de emendas porque acho que esse projeto precisa muito ser aperfeiçoado e até questiono a oportunidade desse de fornecimento o conselho comunitário foi reconhecido por decreto claro que o conselho comunitário de segurança é indispensável mas eu não vejo necessidade de carteira nem de colete o que eles precisam é de estrutura para funcionar então eu acho que eu vou dar aqui o meu parecer favorável para não inviabilizar e adiante fiz as emendas não vou dar as emendas agora no parecer porque eu acho que é necessário um amplo debate sobre isso e no momento certo vou discutir e votar ou não nesse projeto obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir em cerra da discussão o presidente de proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões projeto de lei 5792 de 22 de autoria de deputada Mônica Francisco que altera a lei 9.241 de 15 de abril de 2021 que dispõe sobre a ampliação do programa patrulha Maria da Penha guardiões da vida no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de defesa de direito da mulher de segurança pública de assuntos de polícia de assuntos municipais de desenvolvimento regional de orçamento finanças fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de constituição de justiça deputada Luiz Paulo senhor presidente pela constitucionalidade com emenda trata-se de uma emenda modificativa ao artigo 4º é o parecer pela comissão de defesa de direito da mulher deputada enfermeira Regiane deputada Renata Souza parecer favorável senhor presidente pela comissão de segurança pública deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de assuntos municipais deputada Tia Ju parecer favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável com o parecer da comissão de constituição e justiça os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões quer discutir deputada recebeu emenda e retorna às comissões ok anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão projeito de lei 6080 de 22 de autoria deputada Luiz Paulo que dispõe sobre a atualização salarial dos servidores inativos pensionistas com direito a paridade dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça servidores públicos e de orçamento permiti parecer pela comissão de constituição de justiça deputada Mônica Francisco presidente vossa excelência não deixa eu só explicar uma coisa eu sei que eu não posso a CCJ sugeriu um parecer porque o projeto é meu ela discutiu comigo a Milena especificamente com três emendas que vieram como sugestão do Rio Previdência não tem sua são três emendas que vieram do Rio Previdência eu vou dar eu vou dar sequência da deputada Mônica eu já chamei ela não está no deputado Valdeque por favor sim querido mas eu só queria complementar quem confusa falou do emendas peraí peraí do meu projeto a CCJ preparou o parecer com emendas que foi a contribuição que veio do Rio Previdência eu para não abrir polêmica aqui sim aí o próprio governo viu do deputado Domingos Brazão apresentou as mesmas três emendas que Domingos Brazão desculpe deputado Pedro Brazão apresentou as mesmas três emendas ora então prejudicadas tem que ser retiradas a outra é minha que eu retiro para depois voltar em segunda sem emenda entendeu por isso que eu estou explicando deputada Mônica é porque tem um parecer escrito acordado no plenário aqui e vossa excelência quiser deputado Luiz manda para ela ou então o Valdeck está aqui ele pode emitir um parecer se vossa excelência abrir mão pode ser deputado Valdeck bom o parecer é pela constitucionalidade com três emendas uma emenda modificativa ao artigo primeiro uma emenda modificativa também ao artigo primeiro para inclusão de um parágrafo e uma terceira emenda ah bom perfeitamente então na verdade o artigo primeiro são duas emendas na verdade a primeira que modifica o artigo primeiro com dois parágrafos e depois tem uma outra emenda ao mesmo artigo primeiro com a inclusão de mais um parágrafo portanto o parecer objetivamente aqui é pela constitucionalidade com emendas pela comissão de servidores públicos deputada renata souza favorável presidente pela comissão de orçamento deputado luiz paulo eu sou todo projeto perdão não foi substitutivo lá né não não que é em primeira pode ser substitutivo não precisa ser forma de redação do vencido mas tranquilo deputada marta rocha por favor parecer favorável os pareceres emitidos em discussão está vendo o que queira discutir encerra a discussão liguei aqui ao pedro e estão prejudicadas as emendas mas por acordo porque é direito do deputado emendar salvo quando de você colher o parecer seguido das emendas que não foi o caso senhor presidente olha o senhor mas aqui é o lugar de acordo só para deixar eu estou retirando a minha emenda só para deixar claro que foi por conta de que o autor das emendas abriu mão eu sei eu expliquei a ele que o parecer foi eu estou agradecendo mas o que acontece muitas vezes é que o senhor não pode observar que o senhor está presidindo o governo manda as emendas para um deputado da base ele faz as emendas e ao mesmo tempo sugere as emendas na CCJ aí fica complicado só pode jogar numa ponta não pode jogar em duas só isso mas eu retirei a minha emenda também está tudo pacificado então de novo em votação para a comissão de constituição e justiça se os que aprovam o manifesto como estão aprovados vai redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberto a segunda sessão extraordinária do dia 6 de setembro de 2022 deputada convidada para emitir o parecer deputada Marta Rocha a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima oitava sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 40 minutos encerrou-se às 17 horas e 24 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia anuncio em regime de urgência em votação em discussão única redação do vencido projeto de lei 4991A de 21 de autoria deputada Marta Rocha que regulamenta o recebimento gratuito de cabelo humano para a confecção de perucas destinadas a doação a pessoas portadoras de neoplasia maligna e doenças que provoquem queda capilar no estado do Rio de Janeiro parecida a comissão dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça saúde de defesa do direito da mulher e orçamento para me de parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Luiz Paulo senhor presidente parecer as emendas de plenário ao PL 4991A de 21 da deputada Marta Rocha favorável às emendas 1 e 2 concluindo por substitutivo solicitando a vossa excelência forma final de redação que a presidência defere os pareceres são sobre as emendas de plenários pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente eu vou acompanhar aqui o parecer da CCJ mas quero também saudar a fundação Laço Rosa que foi com quem eu construí esse projeto e agradecer a oportunidade de estar debatendo esse tema tão importante que é a questão da doação de cabelo para pessoas que são portadoras de neoplasia maligna o câncer é uma realidade na vida das mulheres e ele deixa sequelas na alma e nas sequelas físicas e dolorosas então acho que essa é uma maneira de abrandar a dor daquelas que sofrem então o nosso parecer e acompanho o parecer da CCJ agradecendo vossa excelência pela comissão de defesa da mulher deputada renata souza parabenizar a autora e a todas as lutadoras e lutadores com relação ao recebimento gratuito de cabelo humano para a confecção de perucas destinadas a doação a pessoas portadoras de neoplasia maligna e senhor presidente o parecer favorável ao projeto e contrário às emendas de plenário pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo senhora senhor presidente no mérito voto favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça com os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em regime de urgência de discussão única projeto de lei 6296 de 2020 de autoria deputado Flávio Serafini está retirado de pauta determinação da presidência incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno interminação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 72619 de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Valdeque Carneiro que que o programa estágio na rede pública de ensino para alunos de licenciatura das universidades estaduais do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de comissão de justiça pela condicionalidade e educação favorável de trabalho de ação social de seguridade social favorável de ciência e tecnologia favorável com emendas de orçamento favorável relatores deputados Jorge Felipe Marta Rocha Mônica Francisco Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de comissões de comissão de justiça educação trabalho ciência tecnologia e orçamento às emendas de plenário para me parecer pela comissão de comissão de justiça deputada Luiz Paulo PL 726 de 19 de autoreio dos deputados Samuel Malafaia e Valdeque Carneiro que cria esse programa de estágio na rede pública de ensino o parecer sobre as emendas de plenário já que a CCJ havia dado parecer pela constitucionalidade presidência vossa excelência é autor de emenda estou sendo chamada a atenção deputado Valdeque emite não deputado Valdeque é autor do projeto é verdade mas não de emenda não não mas substitutivo vossa excelência não poderá dar deixa eu olhar nomeia um adoc é isso presidência designa relator aristotelicamente Sérgio Loubak senhor presidente projeto de lei 726 de 2019 de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Valdeque Carneiro que cria o programa de estágio da rede pública de ensino para os alunos de licenciatura das universidades estaduais do estado do Rio de Janeiro parecida a CCJ já emitida a PL pela constitucionalidade as emendas as emendas favoráveis as emendas número 01 02 03 04 05 da comissão de ciência e tecnologia favorável com subemenda a emenda número 01 do plenário prejudicada a emenda 03 do plenário pela aprovação da emenda 04 da comissão de ciência e tecnologia contrária às demais emendas senhor presidente pela comissão de educação deputado Valdeque deputada Marta está dando entrevista bom o parecer da comissão de educação favorável ao substitutivo da CCJ pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco presidente favorável às emendas 01 e 03 contrária às emendas 02 e 04 pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro favorável ao substitutivo da CCJ pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável ao substitutivo da CCJ com os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de condição de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada passa-se ao expediente final presidência convida deputada tia Ju para conduzir o expediente final está hoje de personal estilista primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo a excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju que abriu os trabalhos iniciais e agora vai encerrar com o expediente final senhoras telespectadores da tv alerja senhora intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente segunda-feira ontem às dez horas da manhã sob a presidência da deputada Lucinha se reuniu a comissão parlamentar de inquérito que investiga a desastrosa gestão dos trens que demandam a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e a nossa baixada fluminense e naquela oportunidade nesta reunião foi submetido pelo relator da CPI deputado Valdeque Carneiro aos senhores deputados presentes eu deputada Marta Rocha deputada enfermeira Rejane e deputado Elomar Coelho a primeira versão do relatório final e eu queria aqui senhora presidente dizer que esta CPI só ocorreu devido a uma incessante incessante trabalho da deputada Lucinha que sempre ficava aqui repercutindo a precariedade dos serviços prestados a precariedade da qualificação da via permanente a insegurança nas estações que essas inseguranças pela presença de narcotraficantes que seja pela falta por espaçamento excessivo entre o trem e a plataforma que seja pelo desnível também entre a plataforma e o trem que seja pelas sucessivas paralisações onde sempre se alegava o furto de fios e cabos enfim uma parafernália de problemas e o poder executivo vinha se quedando inerte isto é em linguagem popular nada fazia de outro lado a agência reguladora nem estrutura tinha para acompanhar os serviços e discutia-se um reajuste da tarifa de 5 para 7 reais um absurdo sem conta visto que antes da pandemia esta concessão transportava 700 mil passageiros por dia e durante a pandemia até os tempos atuais esse volume de passageiros foi reduzido pela metade 350 mil passageiros por dia a empresa entrou em recuperação judicial se a tarifa subisse de 5 para 7 reais aí mesmo é que a fuga do sistema seria galopante mas parece que o governo do estado nada disso enxergava então a CPI independente do que consta no relatório muito positivo e muito propositivo ela já teve alguns ganhos colaterais o primeiro foi de mostrar claramente qualquer possibilidade de reajuste tarifário dois a briga constante liderada pela deputada Lucinha para a volta do expresso para Santa Cruz e três uma análise apurado das péssimas condições da via permanente onde as cadeletas laterais estão todas entupidas não funcionam o capim viseja na via permanente trilhos estão em final de vida útil e dormentes a vida útil já se desfez fora as construções irregulares na faixa de domínio fora parcelas dos muros laterais também destruídos propiciando passagens e níveis absolutamente perigosas diante disso tudo senhora presidente o governo do estado acabou fazendo um termo de acordo com a supervia onde repassou para a supervia cerca de 290 milhões para melhorar as condições de trafegabilidade e também para compensar parte das perdas da concessionária por não ter tido reajuste agora esse termo fim da senhora presidente em 31 de 12 de 2022 isto é temos apenas setembro outubro novembro e dezembro pela frente nada mais nada menos que 4 meses para afindar o ano e para frente o que é que vai acontecer senhora presidente por isso a CPI e no seu relatório já no primeiro artigo aborda de forma incisiva essa questão ora compete ao governo do estado que teve lá quatro secretários ao longo desses últimos três anos e meio que mostra o desprezo por essa importante política pública que é do transporte público de passageiros nenhum nenhuma relevância porque mudou um secretário a cada ano e os que foram entrando sabiam muito menos daqueles anteriores que saíram ora então é necessário e isto é o primeiro quesito de recomendação ao governo do estado que ele simule hipóteses para resolver essa questão e que hipóteses tem ou ele faz uma intervenção uma intervenção na concessão e na intervenção ajusta os propósitos ou ele ou ele ele que eu digo o governo do estado encampo a concessão ou ele faz um termo de ajuste de conduta com o ministério público a defensoria com interveniência da alerje no sentido desse contrato ser revisto e ter responsabilidade de ambas as partes para que tenhamos um cronograma físico financeiro que melhore de fato a qualidade do serviço prestado admitamos senhora presidente que chega no dia 31 de dezembro não haja acordo entre o governo e esta concessionária qual seria a solução o governo assumir os serviços assumir como se ele não tem nem mais funcionário para isso poderia encampar ou fazer uma intervenção e usar o conjunto de trabalhadores da própria supervia mas ele teria que concomitentemente preparar um novo edital de licitação visando um novo concessionário então diante de tantas hipóteses o que nós estamos sempre a temer é que novamente embalado pelas eleições o governo volte como é hábito a se quedar inerte e nada a fazer e fica ali aquela bomba relógio marcando a zero hora de 31 do 12 de 22 22 ou minto a zero hora de 1º de janeiro de 2023 para tudo explodir então este trabalho este relatório ele virá a plenário no mês de outubro para que se torne um documento oficial e formal a ser entregue as mais diversas instituições que foram as partes ouvidas nessa CPI poder executivo a agência reguladora o tribunal de contas a defensoria o ministério público a central logística a concessionária e a sociedade civil organizada que através de seus órgãos de engenharia e de concepção e propostas das questões metropolitanas em especial do trem também possam vir a conhecer todo o detalamento do relatório e todos os seus anexos que nasceram com o andamento da CPI então eu queria fazer esse registro e desde já aqui para parabenizar a tenacidade da nossa presidente da CPI deputada Lucinha parabenizar a relatoria do deputado Valdeque Carneiro e de todos os outros membros desta CPI que participaram efetivamente de todos os passos da mesma inclusive das vistorias feitas nos 270 quilômetros de trilhos exatamente do trem que sai da central e vai até Santa Cruz como também aquele que vai a Japeri que vai para Saracuruna enfim que vai para todas as regiões da nossa Baixada Fluminense muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e uma ótima noite e uma ótima noite e uma ótima noite até a próxima